14 horas em ponto! Começando quarta edição do Pitch for Change no décimo festival Games for Change América Latina. É uma alegria imensa fazer a quarta rodada de uma competição entre criadores de jogos que buscam a transformação na décima edição do nosso festival e 21 anos da cidade do conhecimento, esse grupo de pesquisa que acolhe na Universidade de São Paulo as iniciativas da Games for Change, da rede Games for Change. Esse festival está espetacular, nós já temos nos aproximando de mais de mil participantes nas sessões, sucesso, muito legal, está indo muito bem e eu vou chamar rapidamente aqui os nossos integrantes da comissão julgadora, que já estão aqui a postos. É minha gente, aqui não tem, não tem como é que se diz, jabá, né? Aqui é coisa séria, é gente que entende do riscado, gente que realmente está preocupada com a qualidade do que anda aparecendo aí pelas redes, empresas, especialmente na área de games, e vai ser uma sessão de pitch espetacular. Já peço para todo mundo, paciência, internet às vezes oscila, o servidor, os fins, os tempos, mas nós vamos dando conta, vamos organizando, nós temos sete competidores da maior qualidade, nós temos um limite aqui também de entrada no estúdio, né? Para dez pessoas, então eu vou ter que administrar aqui essa escassez, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria dar as boas-vindas à nossa comissão julgadora, pessoal realmente está dispondo de um tempo precioso aqui no domingo, eu vou explicar rapidamente as regras, hoje eu vou usar um instrumento analógico, analógico, né? Então quem estiver já batendo dez minutos, eu vou... já vou avisar aqui, né? Usando um instrumento analógico, não vai ser digital, vai ser analógico. Carla Marília já está por aí, que bacana, eu acho que essa sessão vai dar muito, muito, muito bom, muito bacana. Queria iniciar agradecendo também a Universidade de São Paulo, a Escola de Comunicações e Artes, meu departamento de cinema, rádio e TV, também o programa de pós-graduação interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELES, da USP e vários colegas que estão aqui, da PUC, do King's College, do Instituto de Estudos Avançados. Nossa, é uma turma realmente de altíssimo gabarito para avaliar o que vai aparecer, que são sete projetos incríveis. Destacando que entre os projetos, tem concorrentes que apresentaram seus projetos na Cross Cultural Impact Jam, que foi realizada agora, na semana passada, uma parceria da Games for Change em Nova York, com a Games for Change América Latina e a Unity. Isso deu também resultados incríveis. Vocês vão ver, são dois jogos que vêm do Cross Cultural Impact Jam para o Pitch for Change e vários outros concorrentes. Nós vamos trazendo um a um para a sala e vamos fazendo aqui um rodízio para a comissão julgadora. Nessa comissão estão presentes o Lucas Machado, que é filósofo, professor de filosofia, grande parceiro da Games for Change, curador, né? Veio aqui realmente, tá dando duro, ele já tava numa jornada de filosofia na USP, praticamente sobrepôs com essa e, bom, tá aí, tá? Firme, firme, firme e forte. O Daniel Gatti, que é uma liderança no ensino, não só de games, de computação, lá da PUC, vai também trazer aqui a sua expertise. O Hernani Guimarães Neto, é o doutor mais fresco que eu conheço, né? Acabou de defender o seu doutorado lá na FFLH, uma tese incrível, apresentou aqui também, assim como o Lucas, suas ideias na área de filosofia e games, incrível. Gente, tá tudo gravado em vídeo no canal YouTube da Games for Change, vocês podem conferir. Nós estamos batendo mais de mil, mil pessoas assistindo. É uma surpresa, não achei que ia ter tanto impacto e, na realidade, está e vai ter. Ainda hoje nós temos, depois do Pitch for Change, uma sessão que é o sonho, o meu sonho, desde que eu comecei a fazer Games for Change, era trazer o Eric Zimmerman. Todo mundo que lida com games, ensina games, conhece esse nome, o Eric Zimmerman, The Rules of Play. São clássicos, ele está lançando agora The Rules We Break, quer dizer, ele já está indo na questão do design das regras que nós quebramos às seis horas e, a partir das 19 horas, sai o resultado do Pitch for Change. E, na sequência, uma festa de ensinamento, celebrando hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, uma parceria com a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. São sete, sete rappers, mulheres pretas, que vão dar o recado, vão cantar e vão falar. Bom, Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor da FAP, e eu vou aqui abrir o jogo. O Vinícius, ele é um pioneiro, junto comigo, da Cidade do Conhecimento. Quando, naquela época, um tempinho atrás, 21 anos atrás, ele era um aluno de graduação. Hoje, ele é já um reconhecido professor, diretor de programas, premiado, um grande intelectual. Quem acompanhou o processo eleitoral deve ter lido vários artigos do Vinícius excelentes. Realmente, muito, muito bacana. O Arthur Galamba, amigão, professor do King's College, criador também de software, está entrando agora com um projeto incrível, que é o Colabits. Ele está muito interessado nas relações entre educação, tecnologia, democracia, cidadania. Também está aqui na nossa... É uma rede, né? É uma rede que está surgindo. O Pedro Volli, que é do Instituto de Estudos Avançados da USP, também pertence... Pertence? Não, participa, né? Ninguém pertence a nada. Ele participa num grupo que está surgindo na USP, para estudar e fazer coisas no metaverso. Luca Morini! Welcome, Luca Morini! Luca Morini, também parceiro, Disrupted Media Learning Lab, de NLL, da Universidade Coventry, na Inglaterra. A gente tem feito vários, vários projetos juntos. E esses são os que estão aparecendo na tela agora. E também o Rafael Corrêa, que está aqui na tela. Nós estamos já em nove aqui nessa tela. O Rafael Corrêa, que é um cara que faz uma pesquisa, tem feito uma pesquisa extraordinária também sobre juventude, sobre os fatores que hoje, inclusive, colocam a nossa juventude em risco. Mas 14,8%. A gente tem que começar o Pitch for Change. Daqui a pouco chega mais gente. A Flávia Gazi está lançando um livro também, também é da comissão julgadora. Aqui, já já ela vai chegar. Acho que ela vai chegar, também ela estava com um probleminha. A gente vai atualizando vocês sobre o andar da carruagem. Nesse momento, então, já batendo quase em nove minutos, eu vou convidar o nosso primeiro concorrente, que é o Júlio Sante, da Pepita Digital. Ele vai apresentar o Master Lemon. É um jogo muito bacana. A Games for Change, já, a América Latina, já endossa esse jogo. Eu fui recentemente para o Canadá, para o evento Megamix, levando esse jogo. Nós estamos batalhando por esse jogo. Mas o voto aqui é independente. Eu falei para ele, Júlio, o fato de que a Games for Change endossa um projeto, não quer dizer que você está premiado na Pitch for Change. E aí, você topa participar da competição? Ele falou, vamos lá, vamos nessa. Então, eu queria receber aqui o nosso querido Júlio. Eu vou colocar ele em solo aqui na tela para se apresentar. Eu vou esperar só dar 14h10 para começar exatamente as 14h10. Vou pedir para a nossa comissão julgadora ficar nos bastidores. E, enquanto isso, o Júlio apresenta. Então, um minutinho que eu vou mexer aqui nos controles, só para tirar da tela o pessoal da comissão julgadora e deixar o Júlio apresentar o projeto dele. Está aqui. Já vai entrar o Júlio. E eu mesmo já vou sair da tela também. 14h10, Júlio, é com você. Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo tempo. Muito feliz de estar aqui. Conheci o Gilson no Festival Big desse ano mesmo. E apresentei para ele aqui o projeto do Master Lemon. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou me reservar aqui a usar cinco minutos para apresentar o entorno do jogo. E aí, os outros cinco minutos, eu falo sobre o jogo aqui. Eu consigo apresentar a minha tela, Gilson? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Consigo. Boa. Eu imagino que vocês estão conseguindo... É, acho que agora vocês estão conseguindo ver, né? Bom, eu estou aqui produzindo esse jogo. Eu idealizei esse jogo. O jogo chama Master Lemon The Quest for Iceland. E aqui o jogo, ele... O que eu vou falar? A gente pode contar uma história para vocês que acho que no ano de 2005 eu estava na minha casa e um amigo meu me ligou e falou olha, eu tenho um amigo meu que quer te conhecer. Eu estava fazendo o bacharelado em língua chinesa, na USP. E... Em suma, tinha um rapaz querendo me conhecer que era o Limão, o André Lima que falava italiano, francês, alemão, inglês e espanhol. E ele estava louco para conhecer alguém que falava chinês, né? Que estava estudando chinês. Falar chinês é um outro esquema. E eu estava começando a estudar francês na época e ele falou meu, aprende sozinho. Você não precisa fazer aula, ir para a aliança e tal. E aí ele me passou um livrinho. Um método chamado Assimil. Que é um método francês. Uma editora que já tem mais de 90 anos de história. Em que você aprende por 15 minutos por dia você em seis meses sai num nível intermediário alto de francês conseguindo ler qualquer coisa. E... O Limão, ele me ensinou a aprender sozinho as coisas. Ele era um autodidata. Então todas as línguas que ele estudou ele aprendeu sozinho. E tudo que ele queria fazer ele aprendia sozinho. E começou aí então uma grande amizade. O sonho do Limão era falar o que ele considerava uma das línguas mais incríveis do mundo. Uma das mais difíceis mas não era mais difícil. Ele falava muito do gorilandês como a língua mais difícil. mas o sonho dele era falar islandês morar na Islândia e ver a Aurora Boreal. Ele tinha essa missão e era uma missão que ele batalhou muito para conseguir. Então ele primeiro conseguiu um emprego na Itália passou muito tempo na Itália estudando outras línguas finlandês, russo um pouco de holandês ele também começou a falar. E eventualmente ele conseguiu um emprego na Islândia conseguiu finalmente morar lá falar islandês e seis meses depois ele infelizmente em 2016 faleceu no acidente de carro. Ele estava comemorando na Europa Oriental que ele tinha conseguido realizar o sonho dele pegou uma carona e faleceu. Em suma ele era um grande amigo e eu consegui visitá-lo algumas vezes na Itália e ficava na casa dele então a gente tinha altas conversas e uma coisa que era impressionante é que ele conseguia empregos incríveis ele conseguia transitar tão fácil pelos lugares mesmo sendo latino na Europa tudo e o que ele me falava é que a vida era como aprender línguas você conseguia as coisas se você não colocasse as barreiras então ele tinha um ditado muito forte que somos nós que colocamos as barreiras na vida e dois anos depois eu ainda estava muito inconformado com essa com essa tragédia e eu acordei eu nunca fui do mundo dos games eu sou cineasta de formação eu sou dramaturgo eu sou ator eu sou cineasta de profissão formação eu sou formado em letras eu falei eu vou fazer um jogo porque o tempo está passando e o Limão ele me ensinou algo tão precioso isso tudo que eu falei que eu precisava criar um legado para ele de uma maneira que era a cara dele ele era uma pessoa muito criativa então eu nunca achei que um documentário ou qualquer outra coisa fosse fazer jus então foi em 2018 que nasceu esse projeto eu já tinha aberto a Pepita fazia um ano então fui juntando coragem recursos e equipe para poder produzir essa história inspirada na vida dele para transmitir esse legado para as pessoas deixa eu ver se eu consigo só vou começar a passar aqui e aí para quem não conhece muito o Limão o que eu falo para as pessoas da equipe que eles não conheciam é que ele era uma pessoa que sábado de meia-noite ele estava estudando línguas sabe então o grande desafio e aí por isso que eu contratei uma equipe que está querendo fazer um jogo incrível independente da vida do Limão foi o que eu faço para mostrar esse mundo fantástico que tinha na cabeça dele e que não seja apenas um jogo biográfico então eu criei uma lenda uma lenda viking que os vikings eles descobriram um tesouro muito precioso numa ilha de céu colorido cruzando a aurora boreal então a aurora boreal vira um portal e o que acontece é que o Limão ele acorda nessa ilha de céu colorido que teoricamente é a Islândia e aí essa ilha ainda está em construção só que não está nada polido mas eu chamei de Lemória é limão com memória e ali nessa ilha ela vai estar toda congelada e ameaçada por uma escuridão que é uma praga que eu chamei de Dimentics que está corrompendo o mundo e matando a memória das línguas e na memória mitologicamente o que eu estou criando é que nessas várias regiões diferentes nascem letras e são o pessoal da memória que cultiva palavras e exporta línguas para o nosso mundo então com essa com essa ilha sendo ameaçada pelo esquecimento o mundo vai completamente deixar de existir e vai cair realmente na na neblina do esquecimento então o limão ele acorda nessa ilha e ele precisa reaprender as línguas ele acorda sem memória e aí ele vai entrando em arenas que são memórias da vida dele tentando matar eliminar essa praga de Dimentics como que vai funcionar é um jogo puramente de exploração de hub você entrade com elementos os NPCs resolve puzzles coleta coleta palavras em línguas diferentes e itens e aí quando você aprende 10 palavras você aprendeu uma língua e aí você consegue explorar novas partes e ir desbloqueando a arena gradativamente então é um jogo de mistério de puzzle que você tenta matar os Dimentics e não consegue então por mais que você vai aprender onde você vai espantando eles até que você no final do jogo descobre que os Dimentics na verdade existe um Dimentico original que é que está na casa do limão no berço do primeiro no primeiro representando a primeira respiração dele como se a morte fosse inevitável e o esquecimento fosse inevitável diante da morte então estou tentando trazer dentro do jogo todas essas temáticas de trabalho ao luto mas com essa pitada de ao explorar o mundo o limão está nessa busca pela Islândia e pelo que ele chamava de sentido da vida ele era uma pessoa que ele recusava ter uma carreira porque uma carreira tradicional nos moldes por que eu vou ser um advogado por que eu vou ser um médico eu quero explorar a vida eu não quero ter amarras então ele tinha esse espírito de liberdade que fez ele realmente aprender muitas coisas e ter um senso de plenitude que poucas pessoas que a gente conheceu que a gente cinta nos dedos então a ideia é que no final do jogo a gente sai empoderado para viver a vida então é um jogo para elaborar o luto e também é um jogo sobre a vida um dos umas coisas muito legais que a gente está trazendo no jogo é como que a gente coloca isso no game design para não ser só um jogo simplesmente narrativo então a gente está trabalhando com power words que vão representar mecânicas no jogo então por exemplo hardlust que é uma palavra em islandês que significa luz suficiente para iluminar o seu caminho vai dar para o limão uma habilidade de ter um cone de luz que ele vai abrir e desbloquear o hub por exemplo coratikum que é uma palavra que representa coragem vai dar mais força e mais coratikum e sisu são palavras que são muito corajosas coratikum e coragem e sisu é uma coragem que vem mais do amigo que é em flandês e palavras como das copfequino que copfe é cabeça quino é cinema então é a gente que fantasia muito a gente acaba criando um cinema na cabeça então o limão ele vai ter a validade de materializar palavras em objetos reais no hub então isso vai ajudar a deixar os puzzles mais complexos calpa que é uma era de tempo então o limão ele vai poder viajar no tempo e na drive que a gente está experimentando ainda na gameplay mas é a capacidade de ler sentimentos na drive a palavra para angústia uma angústia muito profunda então a gente também está colocando são palavras que são línguas que eu e o limão estudamos e também a gente está colocando no hub algumas personalidades históricas e a principal delas é o Galileu Galilei porque a morte também ela aflertou muito ela ficou muito próxima do Galileu e a gente vai vai reestudar revisitar esse momento em que ele abjura que ele volta atrás das descobertas dele e curiosamente o limão ele trabalhou na torre de Belosguardo que é um hotel hoje mas é a torre onde o Galileu fez as descobertas então enquanto ele está trabalhando ele vai entrar num vórtex e vai voltar para a era do Galileu e o Galileu está amedrontado acho que o Brecht fez a peça Galileu Galilei estudou isso também em que o Galileu ele teve medo da morte ele teve medo da dor física por isso que ele abjurou e o que a gente vai entender é que isso foi um gesto de coragem então a gente vai inverter os parâmetros de coragem no jogo porque a coragem não é ser destemida mas é assumir essas próprias vulnerabilidades sabe aqui são algumas artes do jogo então o Limão já na casa dele e um pouco do como a gente está trabalhando que vão ser os Dementics não são criaturas que amedrontam mas são um pouco mais neutras assim tudo para encerrar com a ideia de que as grandes barreiras na vida são os nossos que colocamos além dessa parte do jogo que trata dessas temáticas que voltam para a introspecção vamos dizer assim eu estou planejando maneiras do jogo gerar impacto criando um fundo para bolsas de estudo em aprendizado de línguas o Limão conseguiu o que conseguiu por inúmeros motivos e o que eu gostaria muito é que o jogo não só inspirasse as pessoas a correr atrás do que querem mas que os recursos provenientes dos jogos de maneira sistêmica pudessem anualmente premiar pessoas para aprender línguas línguas estrangeiras então a gente está pensando em ou DLCs que que tragam isso ou até mesmo com o lucro do jogo fazer esse tipo de iniciativa onde estamos hoje o jogo deve ficar pronto em março então estamos agora com a primeira demo pronta conseguimos uma parceria com a ID Xbox então o jogo vai ser lançado para PC e para Xbox mas nosso plano também é lançar para Playstation e para Nintendo mas no lançamento previsto para junho estamos garantidos com PC e Xbox e estamos à procura de um publisher então esse é o Master Lemon gente para aqui então usei meu apito porque eu estava com vontade de usar mas você foi perfeito apresentou em 14 minutos então está dentro do tempo eu vou pedir aqui para o nosso pessoal da comissão jogadora quem tem questões me avisa aqui pelo chat eu já puxo para a janela aqui de visualização é só me avisar quem que está querendo fazer uma primeira uma primeira intervenção eu vou escolher se ninguém se candidatar ah aqui Daniel 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 Gatti professor Daniel Gatti tem uma pergunta então deixa eu já trazer o Daniel aqui para a transmissão Daniel boa tarde obrigado por estar aqui com a gente minha palavra é sua por favor obrigado boa tarde boa tarde Gilson obrigado pelo convite muito legal poder participar dessa interação ver jogos novos é sensacional é Júlio parabéns aí pelo jogo acho que é uma ideia muito legal é e conforme você foi falando a questão de aprendizado de línguas a minha pergunta é se esse jogo a ideia é dele ser multiplayer e de repente é possa outras pessoas entrar e ali eu entro falando português e começa a ensinar português ou as pessoas podem ter jogadores que entram professores e coisa do tipo pode ter um diálogo nesse passeio com esses conhecimentos se você pensou alguma coisa nesse sentido de entrar mais jogadores e as pessoas começarem a conversar em diversas línguas e aí de repente alguém ajudar e ensinar a língua o idioma para outra pessoa legal por enquanto isso já foi discutido um pouco com a equipe mas por enquanto isso é um jogo premium single player está sendo um grande desafio programar tudo isso mas quais são os planos para um eventual futuro do jogo a ideia é que isso realmente essa iniciativa ela se postergue porque o jogo precisa gerar impacto recorrentemente uma temática que eu acho que é muito importante para o jogo não é que eu acho que é um guarda-chuva eu acho que o aprendizado de línguas é embaixo mas tem um guarda-chuva maior que é a concretização de sonhos partindo da vertente que nós somos responsáveis por realizar os nossos sonhos e dentro da nossa cabeça do nosso mundo a gente tem um milhão de crenças ou problemas que fazem isso não acontecer a gente tem discutido a ideia de que essa memória é um universo mas de criar outro universo de outros sonhos fracassados sonhos frustrados sonhos interrompidos né metalinguisticamente isso vai acontecer no jogo né acho que o limão ele acorda sem memória o legado do limão vai ser essa ilha que nós criadores do jogo vamos levar pra frente então a gente quer criar pontes para outros lugares mas a gente não pensou em aprendizado de língua estritamente mas em sonhos compartilhados sabe perfeito eu pergunto isso porque esse semestre eu estou dando aula de jogos em redes ensinando a fazer multiplayer né então o jogo veio bem a calhar porque aí seria interessante ter aí uma área quem entra quer compartilhar um sonho quer compartilhar idioma sensacional pra mim estou bem satisfeito com a resposta só completando o legal seria assim são ideias muito incipientes mas um sistema de criação de quests sabe coisas assim desculpa que os jogadores podem criar quests assim sabe sim ah legal perfeito minha Siri começou a falar desculpa perfeito obrigado pela resposta foi jóia acho que o Lucas pode fazer a pergunta abre o microfone legal beleza bom primeiro de tudo obrigado aí pela apresentação Júlio eu fiquei muito empolgado com o jogo confesso assim ele me trouxe lembrança de muitos jogos de vários jogos que eu gosto muito tanto esteticamente quanto em termos temáticos me fez pensar no Spiritfarer que eu apresentei ontem me fez pensar no Bastion também um pouco em termos da estética ali eu acho que eu tenho duas perguntas uma uma mais de mecânica que me ocorreu agora enquanto o Daniel estava falando e outra mais filosófica assim do ponto de vista do pano de fundo da mensagem que você está querendo passar com o jogo né e que seriam perguntas barra sugestões digamos assim porque na verdade eu gostei muito do jogo acho que eu vou engatar no Daniel nesse sentido de sugestão também né porque eu acho muito legal que você trouxe esse mecanismo dos puzzles e das habilidades que cada palavra diferente dá né mas aí eu fiquei pensando que o Daniel trouxe essa perspectiva de ter alguma coisa a ver com o aprendizado de língua se não daria para encaixar isso um pouco nos puzzles no sentido que por exemplo tem aquela habilidade de você conseguir ver os pensamentos da pessoa né aí sei lá a pessoa está falando uma língua que você não entende mas aí você usa essa habilidade e com isso você consegue entender o que que é a palavra o que que está em mente ali dela quando ela está falando isso e aí ela pode usar isso em outros contextos em outros cenários do jogo né só como talvez uma sugestão de uma coisa que pudesse ser implementada no interior da estrutura que você já tem aí dos puzzles né agora a parte filosófica eu estava pensando assim né que você falou essa ideia de que as maiores barreiras são as que a gente impõe a nós mesmos mas me parece que uma temática recorrente aí do seu jogo que essa questão do luto sugere que tem uma dimensão aí de uma barreira que não está no nosso controle certo que é justamente essa experiência da morte de alguma coisa que eventualmente chega a nós né você não acha que talvez fosse interessante incluir tematicamente essa dimensão também e aí até discutindo com essas tradições filosóficas orientais que de alguma maneira também aparece aí porque você falou do sânscrito né talvez incorporar isso já que se trata de discutir o luto e a própria experiência da morte né mas é isso legal vou responder as duas acho que a gente está muito em sinergia o que eu planejei em relação a línguas né ele vai ter um dicional um journal né para preencher com palavras eu não queria me colocar na ambição de ensinar uma língua para alguém né mas o que eu como jogador vou aprender e você quem jogar são aquelas famosas palavras intraduzíveis sabe acho que a gente conhece saudade por exemplo como uma palavra que é intraduzível né Hadlus também é uma palavra intraduzível Nadrip também é uma palavra intraduzível Wadsabi é uma palavra intraduzível tem uma palavra em Greenlandic que a gente vai aprender no final do jogo chama Ikswerpok que é aquele sentimento que a gente tem quando a gente está em casa esperando alguém chegar e a pessoa não chega uma palavra para isso assim eu achei que é mais fácil de aprender essas palavras intraduzíveis e mais encoraja a gente a procurar novos léxicos assim sabe eu como sou um estudante de um estudante com fala de línguas eu amo estudar línguas mas não é que eu quero falar as línguas então eu peguei o acima eu fiz muita língua então é muito legal ver como que as línguas se comportam sabe eu fiz o método inteiro de russo e a língua russo é fantástica é uma língua muito pesada tem palavras por exemplo para introspecção muito forte para angústia muito forte como na drive então isso é uma coisa que a gente vai trazer agora sobre a morte tudo está relacionado com morte no jogo só que de uma perspectiva um pouco mais uma perspectiva oriental eu como sou formado em letras chinês eu acho que isso já estava meio embutido tem quests sobre os cinco estágios do luto vão ter quests vai ter uma quest grande de cinco estágios do luto mas na perspectiva de que a morte não existe a morte é um estágio então quando a gente olha para a morte na verdade a gente olha para a vida então uma vida um momento de vida não preenchida você está preenchendo morte e não vida então a gente vai ter isso constantemente a ideia de colocar por exemplo o Galileu Dostoyevsky no jogo não são as pessoas não são as ideias do Galileu e Dostoyevsky que estão aqui mas são o que diante da morte eles fizeram o Dostoyevsky eles estevem na pena de morte teve a sentença de morte cancelada e foi daí que nasceu crime e castigo nasceu depois disso sabe então a proximidade da morte faz a gente levar a vida mais a sério sabe então isso vai estar muito muito forte para quando acontecer isso de fato e o Limão embarcar com os vikings a gente vai trabalhar o que é a morte de verdade é isso perfeito beleza agora eu vou tocar acabou acabou Júlio obrigado muito obrigado maravilha que realmente o Júlio é um grande parceiro também boa sorte aí nas avaliações eu vou tirar agora o Júlio aqui da sala e vamos ver o que nós estamos esperando o próximo o próximo deixa eu tirar o Júlio aqui peraí estou tirando ele do estúdio obrigado pronto agora vamos ver aqui é não é fácil administrar esse negócio é tipo falsão né não a tecnologia em si mas é a questão da organização então eu já avisei o Justin Rudolf que ele é o próximo a entrar deixa eu ver se ele está aqui pronto é um segundinho pode ter assim um lag eu fui avisando fui avisando e tal mas cadê o Justin Justin vamos aguardando é o Justin Rudolf então vou chamar o Luiz Felipe Abud que a gente depois vê se localiza aqui o Justin só um segundinho pronto avisando já vai entrar aqui chegando Luiz Felipe Abud muito bom bem-vindo Luiz Felipe Olá finalmente chegou o dia de você apresentar a gente conversou bastante nos últimos dias queria agradecer também a tua disposição para trazer um projeto e agora nós já estamos começando a atrasar porque a gente não resiste a gente quer conversar a gente quer falar sobre os vários jogos perguntar não dá para todo mundo perguntar de qualquer maneira mas vamos lá então 14 horas e 36 minutos você tem 10 a 15 minutos para apresentar quando realmente chegar nos 15 minutos eu vou usar o meu alarme analógico aqui de sopro para avisar tá e o que eu digo quer dizer se você apresenta em menos tempo a gente tem mais tempo que os comentários né infelizmente a gente tem bom felizmente tem vários concorrentes né então a palavra é sua 14h37 eu vou acompanhando o tempo e te aviso aqui pelo chat quando chegar nos 10 minutos boa sorte maravilha muito obrigado Gilson boa tarde a todos eu vou pedir licença aqui para compartilhar o meu o meu monitor aqui eu não sei se deixa eu só ver como é que faz se consigo compartilhar só uma janela é só um instantinho por favor maravilha acho que eu consegui aqui estou vendo né minha janela aqui do PowerPoint legal deixa só eu achar a janela agora vou colocar aqui em tela cheia e vou começar a apresentação do projeto que é o projeto The Monument R.A. eu sou Lucio Felipe Abud eu sou arquiteto de formação eu sou agora estudante da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP só que agora no design e eu vou contar um pouco a história é uma apresentação de projeto meio making of contando um pouco mais do que é esse projeto que é um projeto de uma exposição jogo em realidade aumentada que foi desenvolvida entre esse ano e o ano passado então estou aqui como representante de uma equipe muito maior do Laboratório para Outros Urbanismos da FAUSP um projeto que foi idealizado originalmente pela professora Gisele Beigel e pelo Bruno Moreschi e tudo começou com um projeto maior chamado The Monumenta que ele foi conduzido pela professora Gisele e pelo Bruno no ano passado como uma forma de preparação para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil que a gente está celebrando esse ano e como uma forma também da gente poder problematizar o que significam o que são esses monumentos esses pedaços de pedra que estão espalhados aqui o quadro do Pedro Américo famoso da representação de uma narrativa de um mito de uma história que foi contada sobre a independência do nosso país e os monumentos em espaço público esses pedaços de pedra que estão largados por aí expostos de forma suntuosa monumental em materiais diferentes no nosso espaço estão aí no espaço público das nossas cidades estão aí para contar as nossas histórias do nosso país da formação dos nossos povos da nossa identidade e em particular em São Paulo aqui nós temos a figura dos bandeirantes que foram foi-se criada essa mitologia essa narrativa respeito dos bandeirantes como heróis fundadores da nossa civilização paulista mas essa é uma narrativa que ela não é necessariamente vista compreendida dessa forma sobretudo nos dias de hoje por todos então qual que é a ideia desse da parte do projeto do monumento que é um projeto de problematização desses monumentos e sobre uma ótica decolonial para que a gente possa revisitar a nossa própria história e entender como é que são representadas essas figuras essas etnias esses povos todos gêneros questões diversas como é que elas são representadas nos monumentos públicos monumentos de pedra materiais e como é que a gente trabalha com tecnologias de computação gráfica em relação a essa materialidade dos monumentos o que a gente poderia fazer então a gente começou uma atividade de reconstituição desses monumentos primeiro com tecnologias de fotogrametria sensores de ponto lidar e entender que os monumentos eles têm escalas muito variadas narrativas muito variadas e que essas tecnologias permitem uma reconstituição praticamente idêntica de forma de cores e de texturas mas também a escala delas impossibilitaria a gente de fazer uma reconstituição muito perfeita desses monumentos então a gente pensou numa outra forma de reconstituição os monumentos da nossa cidade eles são feitos por artistas diversos eles têm materialidades diversas formas diversas então uma forma que a gente pensou de padronizar todas elas foi com uma reconstituição poligonal então a gente sabe que na história dos videogames a partir da década de 90 a gente começa as primeiras manifestações de jogos em 3D então Mario 64 é a primeira manifestação dele tridimensional a gente percebe aqui que nas novas versões elas têm resoluções muito diferentes muito mais sofisticadas mas enfim seria um caminho para a gente poder padronizar a confecção desses monumentos feitos do zero com programas open source de modelagem 3D que a gente estava aprendendo a mexer enquanto estava fazendo o projeto só uma curiosidade aqui a gente é do campo da arquitetura está acostumado a fazer modelos de casas e projetos que eles são mais ou menos ortogonais então a curiosidade é que o boneco do Mario 64 tem praticamente o mesmo número de polígonos do que a primeira fase então achei isso uma coisa interessante em termos de escala e tamanho das coisas apresentando informações então a primeira atividade que a gente fez foi reconstituir o monumento às bandeiras alunos da faculdade de arquitetura de design que desenham e fazem análise super bem desenham muito então a primeira ideia foi que cada um dos 15 estudantes desse grupo pudesse pegar duas figuras do monumento às bandeiras e a gente se aventurou a fazer análises mais diversas vetores diagramas e juntos conseguimos constituir uma versão preliminar do monumento às bandeiras então a gente fez uma segunda rodada a gente pegou esse monumento a gente decupou a gente transformou conseguiu fazer uma figura genérica dessas figuras do brecheira do monumento às bandeiras e conseguiu montar uma nova versão desse monumento então foi muito bacana ficamos muito satisfeitos mas a gente percebeu que isso daria muito trabalho de reconstituir com exatidão essas formas para todos os outros monumentos então a gente resolveu pegar essa estética low-pole mesmo e avançamos nos outros monumentos da cidade em reuniões que a gente fazia tudo por zoom e aí esses monumentos de pedra começaram a ganhar figuras personagens significados que foram sendo modelados analisados estudados para que a gente pudesse criar uma plataforma que contasse a história desses monumentos que são estátuas são arquiteturas então a gente chegou nessa estética a gente colocou os monumentos em low-pole no entorno deles em nuvem de pontos a partir de fontes que a gente encontrou na própria internet e aí a gente criou a plataforma The Monument que está à disposição depois eu vou passar o link para vocês e nelas um embedded da plataforma Sketchfab que a gente poderia navegar em 360 nesses monumentos e ver mais informações a respeito deles mais específicas sobre a história desses monumentos perfeito então o que a gente faz com esse banco de dados de monumentos da cidade de São Paulo bom a gente pode disponibilizá-los além da plataforma a gente pode tranquilamente transformá-los em esculturas 3D que estão à disposição também open source acessíveis para todos imprimirem em casa com as impressoras caseiras de 3D e a gente também resolveu na nossa plataforma do Instagram fazer um filtro que as pessoas poderiam colocar esse monumento aonde quisessem então aqui tem exemplo do borbagado que pode ser colocado em escalas diferentes ele pode ser rodado mudar de cor ou você pode pura e simplesmente colocar o borbagado onde você acha que ele deve estar de volta na fogueira enfim servido de almoço então como mascote de uma loja de equipamentos de segurança então a partir dessas possibilidades nasceu a ideia de fazer disso uma experiência didática pedagógica em formato de jogo que é o The Monument R.A. que é uma exposição ao jogo em realidade aumentada foi um projeto patrocinado a gente conseguiu um edital do PROAC tivemos apoio também da Fundação Libercidade de São Paulo e implementamos esse projeto que a ideia era fazer com que as pessoas pudessem ter mais conhecimento sobre esses monumentos num jogo que é praticamente um Pokémon GO de caça aos monumentos então a gente conseguiu a autorização da Universidade para usar a Praça do Relógio que é essa grande praça que tem no centro do campus da cidade a gente colocaria 22 monumentos marcadores fiduciais espalhados por essa praça então a gente fez projetos de como seriam esses expositores fez várias versões e resolveu chegar numa versão mais simplificada é um poste com informações como se fosse uma placa de trânsito que ela traria diferentes marcadores e informações sobre esses monumentos e junto deles também um manual de instrução todos esses postes eles contêm esse passo a passo de como entrar na experiência você baixa o aplicativo você aponta a sua câmera para esses marcadores e você usa o seu fone para ouvir uma narrativa desses monumentos então aqui tem as pranchas que a gente projetou a nossa equipe de estudantes da graduação e da pós-graduação da arquitetura do design foi muito bacana porque a gente teve uma atividade multidisciplinar todo mundo pôde fazer um pouco de tudo então tem design gráfico design expográfico modelagem 3D programação do aplicativo e aí chegamos nos expositores que são como esses marcadores fiduciais aqui e cada um tem uma forma diferente cada uma correspondente a uma data comemorativa a partir das quais vários monumentos foram implementados na cidade de São Paulo então projetamos um aplicativo de realidade aumentada você aponta o seu aplicativo para esse marcador ele vai te apresentar um monumento e você vai poder colocá-lo no espaço público ele vai fazer uma leitura das superfícies horizontais você implementa você instancia esse monumento e você tem um menu que você vai completando como se fosse um álbum de figurinhas os monumentos que você ainda precisa encontrar então todos esses 22 monumentos se transformaram em marcadores fiduciais que foram implementados na praça do relógio como essas placas de identificação então você vai andando pelo espaço a exposição ela foi inaugurada dia 31 de setembro e fica até dia 16 de dezembro na praça do relógio então ela está aberta você baixa o aplicativo todos os expositores contêm o manual de como acessar o aplicativo e essas pranchas com informações de cada um dos monumentos então aqui algumas imagens de como elas foram implementadas elas estão realmente abertas e ao acesso de todos no espaço público então uma forma da gente levar esse conteúdo para o espaço público trazer de volta para o mesmo lugar onde estão implementados os monumentos que é nas nossas praças nos nossos parques e aqui você vai pode implementar essas esculturas em low pole e saber mais sobre elas a gente originalmente criou também um botão que você pode apertar e ver o monumento criado na escala natural ou para um ou então ela é diminuída para você poder dar a volta nela e entender enquanto um áudio vai e conta a história desses monumentos bom, ele é um jogo que pode ser implementado em qualquer lugar uma vez que o monumento ele pode ser instanciado em qualquer superfície horizontal a gente pode imprimir os marcadores de forma extremamente caseira e implementá-lo em escolas em museus em instituições culturais como um jogo como uma experiência pedagógica que também está faz com que as pessoas possam se interessar pelo assunto e também ter visões atualizadas sobre o que significam esses monumentos quem eles estão representando quem eles não estão representando então aqui tem uma outra versão que a gente fez no edifício da reitoria da USP a gente de frente para a faça do relógio também conseguiu imprimir os marcadores e adesivá-los na janela e aqui a gente tem o monumento às bandeiras colocado como se fosse uma escultura e aí é isso você aponta o celular para o marcador vê o monumento mais recentemente a gente também implementou na exposição na entrada do Instituto Europeu de Design que convidou a gente para participar de um festival de projetos de realidade estendida e eu termino por aqui essa é a grande parte da nossa equipe de estudantes que representam a diversidade de pensamento de aptidões e de interesses para poder fazer desse projeto um projeto realmente representativo dos nossos interesses mais diversos e entender cada vez mais sobre a nossa própria história então termino por aqui agradeço muito a todos vocês aqui tem o QR Code para vocês poderem baixar os aplicativos na Google Play e na App Store e aqui tem também o endereço para acesso a nossa página demonumenta.fal.usp.br e o Instagram demonumenta.underline então é isso muito obrigado e podemos conversar se eu achar a minha janela achei minha janela parece que o Daniel tem uma pergunta vou ver se eu vou mostrando aqui aproveitar deixa para mostrar o aplicativo em ação essa aqui é essa é a cena do nosso menu então na medida que você vai encontrando os aplicativos desculpa na medida que o aplicativo com o aplicativo você vai encontrando os outros monumentos ele vai destravando essas silhuetas e aí você entra aqui nessa nessa interface em que você tem um nessa tela de procura a gente espera para encontrar o próprio marcador vou fazer um teste vamos ver se funciona aqui em tempo real você apontando o o marcador do que do céu para a câmera do aplicativo ele carrega ele mostra que acessou aqui o aplicativo você aperta avançar e você pode posicioná-lo em superfícies horizontais ao redor não sei se eu vou conseguir ele aparece essas esses d's aqui que marcam as superfícies horizontais não sei se eu consigo apontar ele aqui aqui atrás não não bom não estou conseguindo o ângulo está meio ruim mas acho que deu para ter uma ideia de como funciona o aplicativo podem fazer a pergunta eu leio aqui eu estou lendo o chat parabéns pelo projeto temos projeto para modernizar 15 fontes de São Paulo perfeito mas a nossa ideia era criar interatividade com a fonte isso é com o aplicativo mudar a cor da fonte por exemplo vocês pensam em algo mais interativo olha só a nossa como você para vocês a nossa primeira com os monumentos algo mais interativo com os monumentos a gente pensou qual seria uma experiência interessante para a gente transformar num aplicativo que foi inclusive acho que eu não mencionei que ele foi todo modelado na Unity por dois estudantes da graduação que fazem parte inclusive da USP e que a ideia desse aplicativo era só possibilitar que os monumentos pudessem ser instanciados e você pode dar a volta ao retorno deles você pode identificar todos os elementos que foram modelados ouvindo um áudio de narração mas quando a gente fez o nosso filtro para Instagram para a plataforma Spark AR a gente tinha algumas outras features você podia por exemplo girar o monumento 90 graus em diferentes eixos você podia aumentar a escala manualmente e você podia mudar a cor do monumento então foram duas várias aliás só um parênteses quando a gente fez o nosso filtro e o primeiro exemplo de monumento que a gente fez foi o Borba Gato muitas pessoas se sentiram ofendidas que você poderia subverter a figura do Borba Gato fizeram um monte de crítica e o nosso filtro foi derrubado do ar então é muito interessante ver que mesmo com uma iniciativa extremamente pedagógica aberta e lúdica não deixa de ser um projeto que tem pessoas que se incomodam muito politicamente com a mexer com a memória da cidade é algo extremamente delicado mesmo então para dizer que essa é uma mecânica que a gente não incluiu no nosso aplicativo mas incluiu no nosso filtro de Instagram então acredito que cada o projeto ele é muito aberto e ele poderia contemplar outras features que poderiam vir em novas versões do aplicativo mas eu acredito que coisas muito semelhantes poderiam ser aplicadas para projetos também que interajam com aplicações com outros monumentos no espaço público espero ter conseguido responder a pergunta tem aqui uma outra do Pedro parabéns a vocês ao projeto gostaria de saber se existe alguma possibilidade de ter uma versão 2.0 se pensaram nisso com outros itens históricos pois é limitada essa interação principalmente com a cidade de São Paulo no primeiro momento olha a gente como é um processo é uma primeira experiência assim desse coletivo que a gente está do coletivo de Monumenta a gente ainda está tentando resolver alguns alguns bugs algumas coisas que já não estão funcionando direito no nosso aplicativo por exemplo dominar melhor a questão de mudança de escala então assim a gente ainda tem essa tarefa de conseguir fazer o nosso aplicativo rodar direitinho mas esse esse projeto especificamente se concentra nos monumentos urbanos da cidade né nesses complexos escultóricos e arquitetônicos então outros itens históricos por exemplo objetos a gente na época teve o episódio da vinda do coração do Dom Pedro para São Paulo né para o Brasil na comemoração do bicentenário a gente pensou em incluí-lo mas a gente achou que seria melhor restringir o universo de discussão e apresentação às estátuas públicas mesmo então foi nessa escala que a gente se concentrou e aí tem uma outra aqui Luiz adorei o app como meio de exploração e aprendizagem parabéns mas não entendi bem como essa atividade pode ser classificada como um jogo pode explicar por favor então a ideia de ela ela nasceu de um projeto cuja ideia era problematizar e difundir informações revisadas numa ótica decolonial sobre o que que esses monumentos significam para a nossa cidade então a interface de jogo que a gente colocou nesse aplicativo ela se deu quase como uma dinâmica de caçar o tesouro então assim é claro que na praça do relógio vocês viram que tem vários expositores que estão espalhados por lá e você consegue ver a distância você está aqui na putiuma você está vendo outro aqui outro lá então a ideia do jogo é você colecionar esses 22 monumentos que vai preenchendo como mostrei agora no menuzinho e no final você tem uma mensagem que ela explica que você concluiu essa atividade e você pode depois uma vez que você achou esses monumentos você pode instanciá-los onde você quiser em qualquer lugar em ambientes que não são só da exposição então tem esse aspecto de caça ao tesouro é meio que essa mecânica que digamos assim transformou essa experiência do The Monumenta numa experiência de jogo e também de atividade física no espaço público você poder usar essa aplicação também como uma desculpa para experimentar mais os espaços públicos da cidade então estou vendo aqui que estão falando que o tempo está um pouco escasso então eu vou encerrar por aqui eu acho que não sei como é que eu faço se alguém quer assumir aqui a condução e trocar os participantes então eu finalizo por aqui estou à disposição para as minhas perguntas muito obrigado muito obrigado Luiz bom o Gilson me colocou aqui eu não tenho certeza ele teve um problema técnico aí que ele caiu por isso estava tentando administrar aí pelo chat Gilson eu não sei se você está conseguindo entrar agora se você puder entrar aí para dar continuidade a gente poder passar para a próxima pessoa que ou deve ser o Justin se ele já estiver aí ou a Renata Lemos se ele ainda não tiver chegado eu vou pedir de vocês para me retirar aqui então isso muito obrigado Luiz parabéns obrigado parabéns olha desculpem eu falei esse meu note está me aprontando mil e uma e até achei que o Arthur ia fazer agora uma pergunta por isso que eu botei o Arthur aqui na transmissão eu mandei uma mensagem então para a Renata deixa eu falar para ela entrar já e a gente vai com um pouquinho de paciência vamos enfrentando aqui as as nossas adversidades deixa eu pedir para a Renata entrar aqui pelo WhatsApp e eu vou viu Lucas vou te passar já já o acesso aqui porque acho que você está com um servidor mais estável que o meu notebook aqui sim é só passar se você conseguir acessar o browser aí né o código de seis dígitos agora parece que ele voltou então vou conseguir acessar deixa eu estou chamando aqui a Renata deixa eu ver aqui se ela é vamos aguardando aqui a Renata entrar na sala dois minutinhos ela já chega alguma das outras pessoas já está aí eu vou conferir aqui tá eu vou conferir Olha, vou então, o Marcelo, vai entrar o Marcelo Rigon, ele está aqui disponível, a gente vai trocando a ordem, porque a Renata não apareceu, não respondeu. Então, Marcelo, pode entrar aqui no estúdio, estou te passando aqui o link de novo. O ideal, gente, justamente, quem não está ainda dentro da sala, é ficar acompanhando pelo YouTube, para facilitar. Então, vamos para o Marcelo Rigon, e a gente volta depois da sequência. Enquanto o Marcelo apresenta, eu vou atrás dos outros pitchers aqui. Beleza? Marcelo, obrigado por trazer esse projeto bacana também, que também foi discutido durante o festival, que é o POM, e eu vou deixar agora você no modo solo, exatamente 15 horas. Você tem até 15 minutos para apresentar. A palavra é tudo. Gilson, desculpa, só falar. Me passa lá o código, então, para eu poder acessar. Me passa. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aí fazendo esse pitch. Eu vou colocar para apresentar aqui. Bom, vamos lá. Eu sou o Marcelo Rigon, eu sou o CEO da Ilex Games, que é a empresa desenvolvedora desse projeto, POM, a Ilha dos Tatus. No entanto, esse é um projeto que vem lá da Europa, ele caminhou bastante para chegar aqui no Brasil, e eu vou apresentar um pouco todo esse contexto aí do projeto. Bom, tudo começou lá na Europa, que tem os Institutos de Cultura Nacionais Europeus, como o Instituto Camões, o Instituto Lusídeo, o Instituto Goethe, o Instituto Cultural da Dinamarca e tal. E eles têm essa ação recente aí, que são os European Spaces of Culture, né? Então, eles fazem uma chamada de projeto para os Institutos de Cultura Nacionais, para europeus, né? Com propostas fora da Europa, de que fazer uma relação cultural entre europeus e esses outros países, né? E também para estimular a cultura local. E aí, no caso desse ano, né? Na verdade, 2021 começou essa seleção, então, no começo são só os Institutos de Cultura, e aí a gente acabou entrando, né? Foi chamado aí pelo Instituto Cultural da Dinamarca na segunda fase, que dos 39 originais já tinha reduzido para 14, e aí esses 14 receberam um tempo ali para fazer um primeiro ensaio e fazer ser escolhidos os finalistas, né? E no final, 11 projetos ao redor do mundo foram selecionados. No Brasil, o projeto selecionado foi o POM. E aí, para o parceiro nacional, né? O Instituto Cultural da Dinamarca, especialmente, né? Ele veio atrás de algumas empresas de jogos do Brasil e selecionaram a Ilex Games, né? Para poder estar fazendo, executando esse projeto aqui no Brasil, né? A Ilex, né? Eu comecei a fazer jogos em 2003, né? Então, está fazendo quase 20 aninhos aí, mas a Ilex, ela foi fundada oficialmente, né? Com 5 jogos, então, em 2010. Então, mesmo assim, já é uma boa história, mais de 10 anos, né? Que a gente está fazendo jogos. A gente tem uma grande história com jogos, especialmente educativos, né? E mais recentemente, a gente fez, a gente continua fazendo jogos educativos, jogos sérios, mas a gente também faz, né? Esses projetos autorais. E aqui tem alguns dos nossos projetos, nem todos estão lançados, né? Como Tower of Samara, Out, Inner Mace e Souls Guides, que é um jogo sobre um bando e tal. E, bom, a gente chegou aí no POM, né? Então, vamos focar aqui no pitch, né? O POM, ele, então, surge, né? Dessa interação entre brasileiros e europeus, né? A gente surge nesse contexto, né? E aí foi decidido ser um jogo mobile para os jovens, né? Então, para ter mais penetração entre os jovens do Brasil, né? Selecionou-se aí celulares, como a plataforma do jogo. E em que você tem um mundo fantástico, onde habitam os tatuos, que são os personagens do jogador, e que está sendo ameaçado por robôs que estão destruindo essa sociedade, né? Então, você tem os robôs que estão destruindo a natureza, eles estão cortando árvores, eles estão lá poluindo os rios e tal. E aí eles pegam a energia da natureza e jogam numa máquina que produz mais robôs, né? Que traz mais robôs, né? Que elas caem do céu ali para dar um reforço e degrada mais rápido ainda, cada vez explorando a natureza com uma velocidade maior, né? Só que é aquela coisa, você tem um tempo limitado para agir ou aquela ilha inteira que vocês habitam, todo aquele ecossistema, né? Todo aquele meio ambiente vai ser dizimado e tudo acabou, né? Então, basicamente, você tem que entrar em conflito com esses robôs e com essas máquinas para parar o que está acontecendo ali. E à medida que você começa a combater esses robôs todos ali, você vai, na verdade, vai caindo peças desse robô, você vai desconstruindo essa armadura robótica, né? E você descobre que lá dentro tem tattoos também. E que esses tattoos, na verdade, eles estavam agindo assim porque eles foram controlados por um pensamento automatizado de exploração da natureza como a única forma viável, né? De crescimento e de sucesso, né? Da sociedade. Então, à medida que você desconstrói essa armadura robótica, eles começam a ter um pensamento mais livre, né? E eles começam a ver o que está acontecendo, para onde a gente está levando o meio ambiente. E aí eles começam a se juntar aos tattoos e protestar por outras formas de exploração. Então, e quando você consegue, né? Destruir cada uma dessas máquinas que tem várias áreas, né? Na ilha, que estão sendo dominadas com invasões de robô. Cada uma dessas máquinas que você consegue parar de atuar, você consegue... A energia da natureza que foi absorvida naquele período, ela é devolvida, né? E você pode carregar ela para os lagos, rios e florestas que tem para poder reconstruir tudo aquilo ali que foi perdido, né? Até o momento. No entanto, se você não agir rápido o suficiente, pode ser que aquela área esteja perdida para sempre, né? Porque você tem um ponto de não retorno que aí não tem mais o que ser feito, infelizmente. E no pior dos casos, se todas as áreas foram degradadas, é o que eu comentei antes, né? Você vai perder totalmente a natureza ali, todo mundo vai acabar morrendo. E no centro desse mapa, né? Dessas áreas todas que são feitas com base nos biomas brasileiros, do Cerrado, da Caatinga, da Floresta Amazônica e tal, essa parte central, a gente colocou aí um grande elemento, né? De motor do desmatamento, né? Que seria o latifúndio. Não é necessariamente a plantação, né? É o latifúndio, né? O grande explorador que faz isso sem pensar no meio ambiente. E a ideia não é você destruir o latifúndio. É você, com a ajuda dos protestos, dos outros tatuos, converter essa produção numa produção sustentável. Então, à medida em que você, se você conseguir vencer aquele mapa, né? Aquela área ali, aquele bioma, você vai transformar a produção de comida dessa vila dos tatuos para uma agrofloresta, para um qualquer tipo de permacultura, né? Com um processo mais próximo da natureza e mais sustentável. Bom, como que isso tudo surgiu? Isso tudo veio lá de trás, né? Com o Bruno Latour, que escreveu esse livro Política da Natureza, né? Politics of Nature. Por isso que o nome do jogo é PON, a Ilha dos Tatuos. Uma referência direta ao Politics of Nature, do Bruno Latour. E daí, esse jogo, ainda lá, né? Sendo pensado e desenvolvido principalmente na Europa, né? Que o Bruno Latour é francês. O Frederick e o Jacob, eles fizeram um projeto que é um board game, né? Que faz ali o parlamento das coisas, né? Onde todos os seres teriam voz, né? E que esse é um dos princípios importantes da Política da Natureza, né? É que tudo é político, só que tem alguns seres que não têm voz, né? Você tem a árvore, você tem o rio, você tem o lago. As pessoas ainda podem ir lá e colocar um representante no Congresso, né? Esses outros seres do mundo, né? Que habitam e dividem o mundo com a gente, eles não têm voz. Então, a gente precisa de um representante, né? Para poder estar falando sobre isso, né? E aí a gente pegou essa ideia do jogo mobile, né? Para tentar tornar isso mais simples, mais acessível para a juventude aí do Brasil. Inclusive, o Frederick, ele no começo estava bem presente no jogo mobile, vendo o que a gente estava produzindo, dando feedback. A gente chegou a jogar um jogo de tabuleiro com ele, né? Ele chegou a mandar para o Bruno Latour, o jogo de tabuleiro que foi desenvolvido, mas, infelizmente, assim, o Bruno Latour recebeu, agradeceu, achou super interessante e eles tinham combinado um playtest, né? Depois que passasse a pandemia, mas, infelizmente, ele morreu esse ano. E não foi possível, né? E aí, a gente tem toda essa questão, né? Que eu tinha falado dos espaços de cultura europeus, que a ideia era você dividir um pouco a agência, né? Entre brasileiros e europeus. Então, hoje, por exemplo, no ativismo climático, a gente tem uma... muito holofote em cima dos ativistas climáticos europeus, que também são importantes, mas aqui no Brasil, né? A gente tem muita gente importante, tem muitos efeitos, impactos da mudança climática que já são sentidas aqui, né? E que, no entanto, não tem a mesma organização, não tem o mesmo holofote, né? Então, uma das ideias é tentar propor um pouco isso, né? É tentar pensar e agir sobre isso, né? De alguma forma. E... E, além disso, para atingir mais a juventude, não vai ficar só no jogo que está numa loja, né? Android, iOS e tal. A gente também tem um kit pedagógico, que, inclusive, agora, no dia 22, vai ter uma live com a Tainá Félix, né? Que é da Game Art, junto com o Jaderson, que fizeram esse kit também junto com o Instituto Goethe e com outros atores aí europeus, que sempre tem que ser, nesse projeto, de duas mãos, né? Porque o edital, né? Europeu, no entanto, é muito importante desde o começo. Eles deixam claro o pessoal que fica nos espaços de cultura europeu lá, que o parceiro local tem que ter voz ativa. Tanto que a gente tem reunião mensal com o comitê, né? E é muito normal o gestor desses espaços de cultura europeu estar presente, até para saber se a gente está sendo ouvido e vice-versa, né? Não é para o Brasil mudar totalmente o projeto, mas também não é para deixar a Europa vir aqui, ditar uma mensagem. E, em vários momentos, a gente chegou em embate sobre alguma mensagem que estava sendo veiculada e que era mais eurocêntrica, né? E que precisava ser localizada para o povo brasileiro e, ou talvez, até alterada, né? Para poder falar com o nosso povo. Então, esse projeto, ele envolve aí, né? Relação internacional, relação com a juventude, né? Com ativismo climático, diversidade, um kit pedagógico para ser usado nas escolas, na qual não é só, tipo, ah, jogo o jogo tantos minutos e faço não sei o quê. Tem uma série de atividades para falar sobre ativismo climático também em conjunto, paralelamente ao jogar ou não jogo, versões de PC que a pessoa pode usar no laboratório, se não é tão fácil ter, tipo, internet, pedir para os alunos baixarem, sabe? Então, se tiver como, tem lá disponível gratuitamente para os jogos, para ser usado em sala de aula. E aí, para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Dessa rede toda. Esse aqui são todos os parceiros, né? Que estavam ativos durante o projeto. Então, assim, a Ilex é só ali um pequeno logo ali no meio de toda essa gente, né? E aí tem todos os parceiros europeus, né? Que eu já comentei várias vezes, né? O Goethe e tal. Tem os parceiros brasileiros que, além da Ilex e a Game Art, que eu também já citei, a SP Cine também ajudou muito, a Sétima Cinema, a Engaja Mundo, Mostra Ecofalante, a Greve pelo Clima, né? A gente tem tentado sempre um ajudar o outro com divulgação e visibilidade nas ações. A gente ajudando eles com a Greve pelo Clima e eles com o POM e tal. E, especialmente em Santos, a gente teve muito apoio da Secretaria de Educação lá, né? E do Instituto Queiro. O Instituto Queiro, ele cedeu parte dos alunos daquela escola de audiovisual para a comunidade lá em Santos. E ele... Parte dos alunos foram estagiários durante o POM para fazer os testes, para entender um pouco mais como é que é fazer o jogo, aplicar isso em algumas escolas, em Santos. Primeiros testes em escolas foi feito pelos alunos do Instituto Queiro. E essa parceria cresceu tanto, né? que a gente recebeu uma sinalização aí que eles vão tentar implantar a partir do ano que vem o POM, esse kit pedagógico, né? Através disso, como um instrumento pedagógico oficial das escolas de Santos para falar sobre esse tema também. Então, é isso. Eu vou só deixar um último videozinho de um minuto aqui com o trailer do jogo, né? Para vocês terem uma noção como é que é a dinâmica na prática ali. Depois, qualquer coisa, entrem no site jogopom.com.br Lá tem as redes de Instagram, Facebook, todas as outras redes que podem ser interessantes para vocês mexerem. e aí Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu ver as perguntas aqui. E aí, Marcelo, tudo bom? Olá, Pedro. Boa tarde. Parabéns, primeiro lugar. Eu queria fazer rapidamente uma pergunta um pouquinho parecida, se eu não me engano, com a do Arthur, que ele fez no último jogo, The Monumenta. Eu queria te perguntar a respeito não só da jogabilidade, mas com relação, só uma dúvida que eu tive. Com relação a como funciona no jogo esse sistema de conquistas, ou se existe alguma forma de pontuação, ou até um sistema de recompensa em termos de jogo. O que as pessoas, digamos, quais os estímulos que são, digamos, em que o jogador se envolve? Basicamente é isso. Tá. Basicamente, eu... Deixa só eu ver se eu acho uma imagem aqui, que vai ilustrar bem. Não é exatamente a última versão do jogo, mas... O mais serve de exemplo é o seguinte. Durante o jogo, na hora que você começa, você cai nessa ilha, né? E você tem essa lista de quests, né? Para serem feitas, né? As missões. Em cada área tem missões diferentes. O que normalmente envolve é desrobotizar os tatuos, né? Recuperar o payload. E aí você tem toda uma questão narrativa ali, para deixar claro para o usuário o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, esse domo, né? Ele é a máquina que ela está protegida por um campo de força. À medida em que você desrobotiza os tatuos ao redor, e eles começam a se aproximar da máquina para protestar, esse campo de força fica transparente e verde, né? Então, você chega perto, aí você desmonta essa máquina, e aí aparece um holofote sobre a área que você tem que entregar as essências para recuperar o que foi destruído da natureza. Então, você tem todo um caminho guiado pelo mapa, né? E você tem no minimapa também, as áreas de ação, elas vão brilhando, assim, mostrando para onde o usuário tem que ir. Inclusive, em alguns momentos, se você começa a demorar, porque você pode jogar até quatro pessoas, né? Então, você tem uns ícones que você pode mandar de mensagem para os outros, tipo, ó, socorro aqui, preciso de ajuda. Tipo, ou não, vai, vai, tá de boa, pode ir e tal. E para coordenar, porque dependendo do mapa, as missões podem começar meio que em paralelo, assim. Então, você pode ter que coordenar que dois jogadores vão para uma área, dois outros jogadores vão para outra. Não tem texto aberto, que como é jovem, né? De 13 a 16 anos é o nosso foco, né? Então, a gente decidiu não deixar texto aberto, que aí teria que ter todo um negócio de blacklist, ficar filtrando toda a criatividade da galera para falar palavrão, sem, passando pelos filtros, né? Eu respondi a sua pergunta? Ah, é, é dos pontos, dos pontos. E aí, assim, é dependendo se você conseguiu salvar a área em tempo ou não, né? E quanto tempo você demorou para salvar essa área, tudo isso se reflete num score final que aparece com a pontuação da fase. A gente não tem um ranking de competição entre os jogadores, mas tem um feedback no final da partida para você saber o seu desempenho. Então, como equipe, assim, mais ou menos, é isso? Como, tipo, desempenho como equipe, é isso? Isso, isso. Como ele é feito, é totalmente cooperativo, a gente não entra em um versus, assim, não entra em tipo, ah, não, X pessoa desrobotizou 10 tatuas, enquanto você só um, sabe? Não, a gente é tudo somado. Legal, obrigado. Bem, obrigado, Marcelo, pela apresentação. Meu nome é Vinícius. Nós temos aqui um tema que tem gerado muito, vamos assim dizer, muita polêmica, muita polarização no debate político, né? Como que você vê o seu jogo, em primeiro lugar, se adaptando a esse contexto de polarização que está também nas escolas e envolve diretamente a questão ambiental? E, segundo, se o seu jogo, como você o vê contribuindo para superar esses embates em torno de quem acredita, e ainda que seja muito jovem, que não há aquecimento global, e aqueles que são, obviamente, aí não são céticos a respeito da questão? É, então, isso a gente acaba complementando muito, porque, assim, no jogo fica muito difícil, né? E isso é uma questão de eu, que trabalho há 20 anos com jogo educativo, né? É uma questão muito complicada, que eu sempre tive muito cuidado em tratar no jogo, porque se o jogo vira um amontoado de texto informativo, ninguém joga, né? Ninguém se interessa, então, tipo, vai ter, só se for obrigado pelo professor, que a pessoa vai baixar o jogo e jogar, né? Então, a gente está trabalhando em duas camadas. Uma é o jogo livre, que a pessoa vai jogar e vai suscitar a ideia de, tipo, não, mas peraí, o que é isso e tal? O que é interessante é que até as escolas que a gente foi, quase todas as crianças já levantavam pontos, tipo, bem na linha que a gente imaginava, assim, queria comunicar, né, com o jogo, mas aí no kit pedagógico, a gente tem outras abordagens e instruções para o professor de como falar, mas o nosso foco aqui é bem assim, é trazer a luz sobre até essa questão meio de fake news, digamos, né? É você realmente dar, fazer um pensamento crítico, estimular um pensamento crítico no aluno, né? De, ah, não, vamos aqui, vamos tentar pesquisar, vamos tentar entender o que é isso, fontes, tipo, que pesquisas que existem sobre esse tema e trabalhar um pouco isso em sala de aula também via o kit pedagógico. Ótimo, perfeito, muito obrigado. Deixa eu ver. Já tem mais alguma pergunta? Só que, enquanto não aparece alguma, vou fazer o comentário lá, porque você falou do cavaco na parede, né? Vai ser um violão de trovador, né? Que era do meu avô, assim, eu nem toco o violão direito, mas é relíquia da família, então fica aí na minha parede. Ele tem um braço um pouco mais curto, mas é um violão, um violão normal que vocês correm. Cadê o Gilson? O Gilson tá por aí? Ou o Lucas? Não. Eu acho que o Gilson tá reiniciando novamente o computador. Eu acho que ele teve um probleminha com a rede dele, e acho que ele já tá voltando, tá bom? Um minutinho só. Uhum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Gilson acho que está de volta. Ele vai tirar a gente da sala aqui e vai começar uma nova apresentação em breve. Vou fechar aqui já. Muito obrigado, gente. Tchau, até mais. Bom, mas agora eu conversei realmente com a Renata e ela está a postos. Então, vou pedir para ela entrar agora. Pode entrar aqui. Vamos para a Renata. Então, vou tirar aqui da tela o Pedro e o Vinícius. Voltam aqui para o nosso backstage da comissão julgadora. E vamos aguardar aqui daqui a pouquinho. Pouco, pouco, pouco mesmo. Ela já vai entrar. Agora sim. Agora deu certo. Renata! Olá, Renata. Tudo bem? Olha, o importante que está acontecendo. Está vários tropeços. Meu notebook aqui, meu browser, ele não está aguentando segurar a aba dos StreamYard junto com a aba da planilha, com as notas. Eu acho que é isso. Enfim, mais o nosso velho conhecido Murphy. Mas, Renata, bem-vinda. Eu vou tentar colocar também o Rafael. A gente está ainda com alguns probleminhas técnicos aqui. Vou tentar colocar o Rafael. Mas pode começar a sua apresentação. E a gente tenta, daqui a uns 10 minutos, no máximo, trazer o Rafael para mim para te acompanhar nessa apresentação. A palavra é sua. Manda ver. Muito obrigada, gente. Eu vou me apresentar aqui antes de... A partir da minha tela. Meu nome é Renata Moraes. Eu sou uma pesquisadora. Eu já dei aula em vários países. Minha trajetória é bastante focada mesmo em entender como é que tecnologia, ela evolve, ela evolui. E esse projeto que a gente vai apresentar agora é um projeto muito, muito do meu coração. Que ele vem, inclusive, de um processo interior mesmo, de resgate da minha própria ancestralidade. Ancestralidade, ancestralidade indígenas, povos originários, que foi tão esquecida, desprezada. E tudo que a gente perdeu em termos da nossa história, dos povos originários. Então, o projeto Tapuia, ele vem para poder curar essa ferida. A ferida da colonização. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo... Ok. Vocês me avisam quando vocês estiverem... Vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Gilson, vocês estão vendo a minha tela? Está dando certo aí? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Eu não sei. Não estou... Ninguém está respondendo. Opa, opa, está na tela. Está tranquilo. Está na tela? Ah, então está bom. Ok. Esse projeto Tapuia, como eu falei, ele vem para ajudar a gente a resgatar, usar a tecnologia para resgatar tudo aquilo que foi perdido com a colonização. A palavra Tapuia, ela em si, ela traz muito daquilo que foi perdido. Ela é uma palavra que quer se referir a uma etnia que nunca existiu, porque ela era uma palavra que vem do Tupi para significar aqueles indígenas que eram completamente rebeldes e que rejeitavam qualquer tipo de aproximação. Então, como a etnia desses indígenas não poderia ser conhecida, porque eles rejeitavam esse contato, foi cidada essa palavra Tapuia como uma denominação dessas etnias rebeldes. E essa palavra ficou, dentro da história, erradamente sendo usada como etnia. E, ultimamente, ela foi apropriada pela FUNAI para denominar as etnias nas quais não se pode dar um nome. Não se pode dar um nome porque não se sabe, porque foi perdido, porque todo aquele patrimônio foi perdido. Então, é uma palavra que ela diz muito e ela quer dizer justamente o problema que nós estamos tentando evitar, que é o apagamento do patrimônio cultural indígena. Por isso, nós nos chamamos Tapuia. E o que a gente quer fazer? A gente quer trazer para o metaverso a preservação do patrimônio cultural como inovação, trabalhando juntamente com comunidades, principalmente aquelas que estão mais vulneráveis a perder a sua linguagem, o seu patrimônio. E nós estamos focando no blockchain e no metaverso para criar experiências interativas, gamificadas, que possam trazer essa cultura para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo também. Então, a gente está usando atributos fundamentais da tecnologia do blockchain e do metaverso para fazer com que a expressão cultural dos povos originários possa ser não só valorizada, como também criar uma via dupla nesse sentido, na qual não só nós estamos trazendo a cultura originária para a tecnologia, como também trazendo a sabedoria ancestral como uma orientação ou como um direcionamento ético para os programadores, para as pessoas que estão programando a tecnologia hoje, inclusive também com educação de jovens indígenas para que se apropriem dessas tecnologias, especificamente blockchain e metaverso, no nosso caso. Então, é muito importante para a gente enfatizar isso. Nós não estamos levando, fazendo criptocolonialismo de levar a blockchain para... Como a gente tem visto tantos casos horríveis no Brasil, eu tenho até vergonha, às vezes, de falar que estou mexendo com... Misturar blockchain com povos originários porque têm sido feitas coisas horrorosas no Brasil. Eu não vou nem entrar nisso daí. Então, a gente tem um cuidado extremamente, extremamente, muito cuidadoso mesmo de como lidar, de como fazer de uma forma que seja o contrário de tudo isso, que seja decolonizar e realmente trazer a sabedoria indígena, a presença indígena para a tecnologia. Quais são os problemas específicos que nós estamos tentando resolver? Primeiramente, apropriação cultural. Infelizmente, a internet não ajudou na preservação da cultura indígena de forma alguma, muito pelo contrário. O fato de que você consegue copiar e colar e manusear o tal da cultura do remix para a preservação cultural indígena foi um horror, porque isso faz com que qualquer grafismo indígena que tem milênios seja apropriada digitalmente e ir lá para a China fazendo estampa nas busas para vender na China, sem reverter um centavo para a comunidade original. Então, a apropriação cultural é um problema gravíssimo de Web2, que o blockchain ajuda a gente a resolver. Outra coisa são a desvalorização do patrimônio indígena quando esses artefatos são comercializados, geralmente são comercializados de forma realmente desvalorizada, não se dando o devido valor. E outro problema muito grave é que os próprios indígenas não têm acesso a essas tecnologias e o próprio cripto-conanalismo que eu já mencionei. O que nós queremos fazer diferente? Nós queremos criar, juntamente com essas comunidades, Rafael, é muito importante que o Rafael venha, porque o Rafael trabalha com essas comunidades há mais de 10 anos, fazendo documentários, já fazendo preservação cultural há muito tempo atrás. O que nós vamos fazer diferente? Nós vamos trazer tudo de bom que existe no blockchain, que é essa transparência absoluta. E por que fala que é o chain, que é uma corrente? Porque realmente é uma corrente. Aquele artefato, ele está conectado de forma permanente à origem daquele artefato. Então, é impossível você fazer apropriação cultural, é impossível dentro do blockchain, porque a provenance, que é a origem daquele artefato, ela está dentro do chain e para você manter qualquer interação que você tenha com aquele artefato, você tem que estar conectado com a etnia. Então, isso resolve muito dos problemas que a apropriação cultural tem trazido para essas comunidades. Outro diferencial, nós queremos fazer ambientes imersivos no qual as pessoas ocidentais possam ter outras formas de acesso à mitologia, à cosmovisão, para que nós possamos entender melhor a sabedoria indígena. Então, a experiência que a gente está querendo criar desse museu do metaverso, que é uma experiência gamificada por natureza, até um jeito que a gente explica o metaverso muitas vezes é dizendo que é como se fosse um game, é como se fosse um jogo que é imersivo através da realidade virtual e você interage com aqueles artefatos ali dentro, cada pessoa que vai entrar ali está nesse ambiente interativo na qual está tendo acesso a esses artefatos, podendo, inclusive, manipular o próprio espaço. Então, o metaverso, por natureza, ele já é um ambiente de jogo. Nós vamos criar também um laboratório de futuros ancestrais no qual a gente possa criar novas iterações dessas tecnologias e, digamos assim, a unidade, o tijolinho desse novo ambiente são as NFTs. Então, com essas coleções de NFTs que nós estamos criando em parceria com as comunidades, nós vamos criar essas coleções e, ao redor de cada coleção, um ambiente imersivo dentro do metaverso. E esse ambiente, pela própria natureza do metaverso, é também um lugar onde você pode comprar e vender, revertendo, obviamente, para as comunidades originais. O Rafael conseguiu entrar, Gilson? Estou aqui, Renata. Ah, então. Então, vou passar para o Rafael agora para ele continuar a apresentação. E aí eu vou mudando. Quando você quiser que eu mude o slide, você me avisa. Não, acho que eu posso compartilhar a minha própria tela, porque aí eu faço tudo aqui mais fácil. Beleza. Gente, boa tarde. Estão me vendo? Está tudo certo aí? Estou conseguindo ver a minha tela? Não, a gente não está vendo sua tela ainda. Puts, não sei o que está acontecendo aqui dos slides. Mas, Rê, então bota você os slides, por favor. Tá, só um minuto. Só um minuto. Só um minutinho. Bom, então vou aproveitar esse momento já para ir me apresentando. Renata, obrigado. Gente, obrigado pelo convite. Achei incríveis os projetos, me sinto meio na vanguarda da inovação. Muitas coisas interessantes sobre como nós podemos usar a tecnologia para melhorar o mundo também. Então, assim, eu sou economista de formação e dentro do meu processo de entender o que eu queria fazer, eu encontrei esse problema dentro da economia que é epistemológico. Então, assim, eu fui estudar novos tipos de percepção da realidade. Então, durante a graduação, eu estudei um pouco da epistemologia da ciência econômica e depois, no mestrado, eu estudei história e formação política do capitalismo. E aí, dentro desse contexto, eu entendi que existia uma peça geopolítica faltando que era a sabedoria indígena. Então, depois do mestrado, eu já estava começando a fazer cinema e aí eu montei uma produtora. Há oito anos, a gente tem essa produtora chamada Cadenza Filmes e eu comecei a fazer filmes sobre os povos indígenas que eu conheci. Então, eu faço parte de um grupo que há 18 anos tem trabalhos com povos indígenas que são ligados a chamaguai... Oi? Há oito anos tem trabalhos com... Ixi, desculpa, teve algum problema aqui. Mas, basicamente, a gente tem alianças com grandes lideranças indígenas. Eu tenho feito documentários há sete anos e o primeiro dos filmes é sobre línguas indígenas e seus cantos ancestrais. Então, a gente tem quatro povos nesse filme e na Amazônia, os Huni Kuin, no Xingu, os Kui Kuro e no Rio de Janeiro, os Guarani e também o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena superimportante no mundo, um escritor que vem anunciando esse pensamento de futuro ancestral há muito tempo. Então, basicamente, a ideia é, a partir dessas alianças já formadas pela construção dos filmes, Então, são nove filmes que nós estamos desenvolvendo com algumas lideranças importantes no Brasil e no mundo também. A gente tem uma co-produção também com alguns outros parceiros dentro desses filmes, então, a gente já tem esses contratos. Então, o que a Renata estava explicando, esse proof of origin, quando você vai criar um ativo digital, é importante que ele seja rastreado para a sua raiz. e a raiz dessas artes indígenas que vão vir dos filmes, vão vir de artesanatos, vão vir de uma série de coleções que a gente vai confeccionar. Tem coleções que são um retrato dos filmes, que vão ser domiciliados no metaverso, e você tem também outros tipos de coleção. Então, a nossa ideia é que os contratos inteligentes na blockchain desses NFTs e desses ambientes do metaverso, eles possam gerar recursos para as próprias aldeias, e esse recurso vai ser usado para preservar essa cultura ancestral. Então, por exemplo, se você faz uma coleção de NFTs que arrecada 100 mil dólares, então, 50 mil dólares, tipo assim, metade desse recurso vai para financiar o projeto em si, remunerar as pessoas que trabalham na Tapuia e diferentes parceiros e para o projeto se sustentar como plataforma. Se você puder, Renata, passar um pouquinho para o próximo slide. Tá. E um pouquinho mais adiante, só mais um slide, por favor. Só alertando o pessoal com relação ao tempo. Ah, beleza. Nós estamos esgotando o tempo. Tá. Então, basicamente, dentro do contexto do contrato inteligente, você tem esses recursos que vão para as aldeias sendo supervisionados também pela equipe para dar um resultado positivo, importante, através das lideranças e dessa parceria com a Tapuia. Então, a ideia também é gamificar uma relação de fortalecimento do impacto positivo nas culturas indígenas. Então, é uma forma, todas as pessoas que participam dessa comunidade da Tapuia, através do NFT, a gente também tem esse Ancestral Futures Lab que a Renata estava mencionando, onde você vai ter um hub de conteúdo, entrevistar pessoas, lideranças indígenas, cientistas, pessoas que têm o interesse de entender como que a sabedoria indígena e o mundo contemporâneo possam dialogar para construir novas ferramentas sociais e civilizatórias para a gente compreender como que encontrar soluções para os problemas que o mundo tem hoje. Então, assim, se por um lado você pode gamificar a experiência dentro do metaverso e com os NFTs, cada coleção de NFT com o seu metaverso, a pessoa vai ter uma interação ali, você gamifica a parte do metaverso e gamifica também a metrificação do impacto positivo que essa comunidade tem nas aldeias indígenas. E acho que, no final, a gente pode botar o nosso board, esse daqui é o nosso roadmap para o próximo ano, a gente tem um business plan estruturado para a captação de recursos, essa é a nossa equipe principal, e aqui tem a Renata, que é estrategista de Web3, pesquisadora, community builder, você não consegue fazer nada na Web3 sem community, sem uma rede, o André, que é um super designer, está com a gente desde o início, eu que sou economista, sou diretor de filmes, mas eu também sou a pessoa que tem as alianças com esses povos indígenas, com essas lideranças indígenas, a Renata também tem uma relação com a Tanara, que é uma outra pessoa indígena dessa equipe que a gente está começando a construir, o nosso projeto está, digamos assim, em desenvolvimento e a gente vai ter o nosso board das pessoas que estão nos auxiliando a construir o projeto e sempre vão nos orientar, que é o Ailton Krenak, que é um dos personagens do meu filme, tem o Gilson, que é um grande parceiro, que é um economista que eu respeito muito, mas é uma pessoa que já era ligada a Renata, o Dino também, que é um super executivo de inovação e super ligado ao impacto e a Jody, que trabalhou no Amazon Watch, é uma super executiva e empreendedora também de negócios de impacto e fundos de investimento. Então, acho que é isso por agora, o nosso tempo acabou, então, vamos esperar um pouquinho as perguntas. Gilson, você está aí? Acho que tem um pergunto do Hernani Guimarães Neto. Por que não exportaram ortografia portuguesada tapuia? Ah, isso eu posso falar, dentro das línguas indígenas, a gente está estudando muito isso, achei muito legal o outro projeto também de falar de línguas, mas, basicamente, os indígenas usam muito Y, muito W, muito K, porque a fonética deles vem de um outro lugar, as nossas línguas são indo-europeias, as raízes linguísticas dos indígenas são muito diferentes, então, existe uma grande adaptação em como eles fazem essa interação com as nossas línguas, da sociedade ocidental, digamos assim. Então, tapuia é tipo assim, é o dialeto meio deles ali, então, a gente escolheu dessa forma. E é interessante porque o aportuguesamento é o colonizador também, então, a gente está nesse espaço bem complexo, no qual, inclusive, um dos trabalhos do Rafael é de linguagem, ele está trabalhando num documentário chamado Cantos da Terra, que é justamente lidando com essa complexidade da língua. e a gente ganhou o edital do BNDES e fomos para essas aldeias todas estudar isso e agora tem a pergunta do autor que é como funciona o jogo, e acho que isso é muito legal porque, na verdade, é um grande projeto de inovação que envolve várias áreas, tanto arquitetura de metaverso, cinema, um gerenciamento enorme e tal, mas, assim, em relação ao jogo, a minha parte é gamificar a experiência de trazer impacto para as aldeias indígenas. Então, por exemplo, se você levanta 100 mil dólares e você constrói um centro de referência de língua e eles fazem vários filmes ou, então, eles fazem um parque de medicinas imenso, eu sou responsável por isso, pelo impacto na prática que esse projeto vai gerar na ponta das aldeias. E a Renata entende melhor de metaverso, então, você pode falar mais sobre isso, de como as experiências no metaverso vão ser, na verdade, um jogo. É o seguinte, a NFT, digamos que ela é aquilo que vai te dar acesso ao ambiente, ela funciona como se fosse um ticket, que é colecionável, então, um dos elementos também é um jogo de colecionar e quanto mais pecinhas você tem colecionado, aquilo vai te dar acesso a diferentes experiências, então, ele já é baseado nisso daí, é baseado em artefatos que são colecionáveis, dependendo da combinação daqueles artefatos, vai te abrir experiências que são, às vezes, exclusivas para aqueles que colecionaram aqueles artefatos, como, por exemplo, um concerto de música indígena que ele é exclusivo para quem tem uma coleção XYZ de NFTs, ele é exclusivo para essas pessoas que têm essa coleção, ou pode ser também um acesso a um evento presencial, né, ou também pode ser que um artefato digital esteja conectado com um artefato físico, então, a gente ainda não entrou nos detalhes disso daí, nesse momento a gente está trabalhando em duas coisas, como vocês podem ver, esse projeto é gigante, então, a gente não está com tanta pressa, sim, a gente está indo bastante devagar, contudo, já tem muita coisa acontecendo, e a gente está começando com duas coisas, uma é uma coleção inicial de NFTs generativas, feitas com computação gráfica, trazendo juntas vários grafismos indígenas, isso é um trabalho que a gente está começando agora, conectado com o documentário Cantes da Terra, e o outro é o nosso metaverso, no qual já está sendo construído por um designer muito estabelecido do OnCyber, então, a gente também é feliz com isso, e essa experiência vai ser focada na etnografia que nós temos feito com a Tanara Pataxó, vai fazer uns seis meses já, a gente já tem muito material etnográfico que nós estamos transformando nesse espaço, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Olha, aí tem uma pergunta do Luca, aqui muito interessante, epistemológica também, que a gente adora isso, mas assim, acho que é legal também dizer que, por exemplo, para você fazer um projeto sério de blockchain, a gente tem os developers da Blockforce, o Crio, para ajudar a confeccionar a parte tech, então, a gente está nesse momento do nosso roadmap de estruturação do nosso projeto, e a pergunta do Luca, ele fala, se não é um risco validar epistemologias ou métodos ou ferramentas que estavam causando dano nessas comunidades. Essa pergunta é muito interessante porque todas as lideranças indígenas maiores, assim, Davi Kopenau, Elton Krenak, Alvaro Tucano e outros indígenas, falam assim, gente, eu estou cansado de vir até aqui pegar um avião, vir para a ONU para convencer vocês que eu mereço existir. Então, assim, é todo momento isso, coisas de governo, então, eles ficam muito, digamos assim, sem tanta autonomia. e hoje você tem, até pelo próprio discurso do Lula ali na ONU mostrou muita coisa sobre como isso mudou, mas hoje você tem a voz dos povos indígenas como algo fundamental para ser escutado nas mesas de decisão sobre tudo, na humanidade, existe esse movimento, né? Então, os indígenas, eles se apropriaram das ferramentas dos brancos também. O Mário Juruna pegou um rádio e virou deputado. O Ailton Krenak começou a escrever e ajudou a demarcar as terras indígenas. Então, assim, eles fazem filmes, o Davi Kopenhauer acabou de fazer um filme junto com o Luiz Bolognese. Então, eles precisam das nossas ferramentas para se comunicar e gerar autonomia para eles. Então, o nosso processo é monetizar o trabalho deles através dessas ferramentas para que a gente possa criar autonomia econômica deles para que eles preservem a cultura ancestral deles, entendeu? Então, é tudo junto. Por exemplo, dentro do meu filme eu tenho um co-diretor indígena. Eu tenho vários advarsos linguistas que são indígenas. Então, os indígenas estão fazendo o gol de bicicleta já. Eles sabem muita coisa. Então, é só a gente ser honesto e organizado e estruturar bem as coisas que essas ferramentas, essas epistemologias podem ser amigas. Quando ela falou de curar a colonização é abrir um diálogo. Tipo, até estou com os livros daqui. Esse foi o livro que o Ailton Krenak me passou. Eu quero fazer o meu doutorado dentro do metaverso de antropologia. Eu vou começar com a economia. dentro do Access to Future Lab a gente vai entrevistar essas pessoas trazendo essa clareza. Beleza. Eu voltei aqui. Eu estou... Pôr em presente. Estou capotando em cada curva de computador. Meu notebook é um notebook mesmo. Mas, olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Hernani Guimarães Neto tinha feito. Que é a questão do Y no Tapuia. Quer dizer, por que a escolha do Y? Por que não exportar a autografia portuguesada Tapuia com I? E também... A gente respondeu, Wilson. A gente respondeu. Pronto. Então, pronto. Então, já é. Enquanto eu estava fora. Então, beleza. Me ajudem, então, agora. Beleza. Vale a pena pensar nisso. Bom. Eu acho que, então, nós... Mais alguém quer fazer algum comentário aqui da comissão julgadora? A gente está tentando resolver aqui nos bastidores esse negócio da conexão, mas acho que já deu tempo. Então, queria agradecer, Renata, Rafael. Deu certo. Pelo menos a gente conseguiu fazer vocês apresentarem juntos e maravilha. Deixa eu checar aqui. Vou pedir um pouquinho de paciência para o pessoal enquanto eu checo quem vai entrar na sequência. Obrigado, gente. Tchau, Wilson. Obrigado, gente. Prazer. Valeu. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu me localizar, porque esse meu note saiu, que eu já tive que reinicializar. Então, deixa eu ver se o pessoal que estava na fila... que acabou a apresentação, já pode entrar. O ponto. Meu Deus do céu. Ele ainda não... Vamos lá. Vou passar o link pra ele. Ah, meu Deus do céu. Vamos... Peraí, gente. Faltou passar o link aqui pra ele. Vamos pegar o link rapidinho. Um momento só. Só um segundinho. Deixa eu ver se ele já entrou. Vamos liberar o estúdio pra poder entrar mais gente. Tá aqui o Zé Fernandes. Chegou. Maravilha. Zé Fernandes. Poxa. Tudo bom, Gilson? Eu tô rindo pra não chorar. Eu queria... Eu queria, assim... Sabe? Bater nesse notebook. Estourar o teclado. Vai ser pior. Então, o negócio é ter paciência. Eu acho que nós estamos aqui. Tá tudo ok. Então, Zé Fernandes. O palco é teu. Apresenta o projeto. Se você quiser subir alguma apresentação, essa é a hora. Tá aqui. Acho que já tem a apresentação, né? É esse, né? Não. Aqui não tá aparecendo. Sport Poker Team. Ah, não. Não é esse, não é o meu. O meu é o Coinland. Não. Pera lá, então. Calma lá. Cadê? Cadê? Então, não subiu aqui ainda. A tua apresentação não subiu aqui ainda. Você não quer clicar aqui embaixo, apresentar e subir a tua apresentação? Onde tem aqui, apresentar, pode ser. Apresentar e aí você pode subir o teu arquivo. Ele aparecendo aqui, eu já libero pra tela. Tá ok. A gente já adianta aqui. Porque o meu horário, eu acho que tava marcado às 4h20. É, mas o que aconteceu? Dois que iam apresentar, não vieram. Aí nós inverter a ordem no final. Não, sem problema. Foi pro espaço. Mas eu tô upando aí a apresentação. Tá subindo a apresentação? Tá, processando aqui. Tá bom. Enquanto isso, eu quero falar, pessoal, que já já às 18h, a gente vai dar uma trabalhada aqui pra resolver esse problema de infraestrutura e tecnologia. A gente vai ter o Eric Zimmerman. Eu queria chamar a atenção de todo mundo pra participar dessa sessão. E depois, a partir das 19h, a gente vai anunciar o resultado do pitch. Estão me ouvindo ainda? Estamos... É, porque o meu computador já tá dando aquele sinal da bolinha. Fica tudo meio leitoso. É sinal de que ele vai cair. Você recebeu meus slides aí? Eu que comando aqui. Como é que faz? Ele agora apareceu. Eu preciso subir. Só que a bolinha com a tela leitosa tá atrapalhando. Eu não consigo fazer isso. Então, se você puder com a apresentação, se tudo, né, se der certo aqui, já já ele volta e eu subo a tua apresentação. Mas se você puder começar, sim. Podemos, podemos, sim. Então, Gilson, eu sou do estúdio Space Frog. A gente, desde 2017, a gente trabalha desenvolvendo jogos educacionais, principalmente pra Fundamental 1, né? Que é aquela fase que ainda tá no letramento, letramento, aprendendo os primeiros números. E a gente, desde 2017 aí, vem desenvolvendo, tanto por demanda como projetos autorais. E em 2020, a gente tava trabalhando, buscando um novo projeto, né? E a gente se deparou com uma, eu acho que até uma notícia bem antiga, sabe? Sobre o endividamento dos nossos jovens assim que entram no mercado de trabalho. Então, os nossos jovens já... Eu tô vendo aqui. Só pra você saber, tá com a tela aí já. Show de bola. Então, eu vou passar aqui já pra nossa apresentação, né? Que eu já comecei falando sobre Space Frog. Então, o nosso DNA é educacional. A gente trabalha com educação desde 2017. E nesse projeto que eu quero apresentar pra vocês hoje, trabalharam essa equipe fantástica e louca que eu tô apresentando aí pra vocês, tá? Então, a gente chegou com essa notícia meio alarmante que os nossos jovens, antes de... Quando eles entram no mercado de trabalho, eles já entram com dívidas. Já entram endividados. Então, a gente fala, puxa vida, isso é um problema a ser resolvido já lá onde a gente já trabalha, que é o pessoal, as crianças lá do Fundamental 1, né? Então, se elas já começarem a entender, a lidar com dinheiro, com valores, a gente acredita que a gente começa a mudar futuramente esse presente ruim. Que são os nossos jovens já entrarem endividados no mercado de trabalho, né? Então, a própria BNCC, ela já tem, ela já prevê esse ensino de educação financeira para as escolas de educação fundamental, né? Então, esse tema, ele é desenvolvido de forma transversal, né? Então, várias áreas podem trabalhar, utilizar a educação financeira como um tema transversal, um aporte, um suporte para um outro tipo de conteúdo que está sendo dado em sala de aula, né? O que a gente começou a perceber dentro da nossa pesquisa é que, dentro do ensino fundamental, e principalmente muitas escolas, trabalham muito com a matemática, né? Com a área de matemática para inserir a educação financeira. Porém, a BNCC, ela abre um leque para que todas as áreas, né, possam trabalhar. Então, portanto, as escolas podem promover a educação financeira não só como um debate dentro da matemática, como rentabilidade, aplicações financeiras, juros, taxas, né, inflação, impostos, mas ela pode trabalhar outras áreas, né, outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, linguagem, como ciências da natureza, que também agrega, quando se fala de educação financeira, porque, principalmente, a gente sabe que tudo que a gente produz, a gente não produz, a gente tira de algum lugar, né? Então, tudo que se é produzido se tira de algum lugar. É através, é uma consequência, é um fruto do trabalho, mas também é fruto de um recurso natural que é retirado. Então, até na área de ciências naturais, você pode trabalhar a educação financeira. Então, a gente começou a trabalhar nesse projeto de educação financeira um pouco mais ampla, né, que pudesse navegar não só pela matemática, mas também nas demais áreas de conhecimento. E aí nasceu Coinland, né, a Moedolândia, a cidade onde a criança pode simular algumas coisas de forma segura, né, que a gente sabe que, quando se fala em dinheiro, se fala em trabalho, é um tema muito delicado, né, quando se fala em educação. Então, a gente tentou desenvolver um jogo, um espaço virtual para que as crianças possam exercer e experimentar de forma segura esses valores da educação financeira e aprender. Porque a gente quer, principalmente, abrir um diálogo com os pais e as crianças e os professores e as crianças nessa área. Desmistificar algumas coisas na área da educação financeira e de só produção, ou só ganho, ou só investimentos, mas também como uma área que possa trazer uma boa gestão do tempo, uma boa gestão do que se ganha, né, mas também passar a ideia para a criança de que ela pode também organizar os seus objetivos, organizar o seu tempo, cuidar do meio ambiente, porque isso também traz um custo muito alto, né, quando a gente não cuida do meio ambiente. Então, trabalhar tudo isso dentro desse espaço seguro, que seria o jogo com a E-Land. Aqui eu coloquei algumas áreas que eu acho que também é interessante, né, que é quando a gente trabalha com gamificação, ou dentro da educação, a gente sabe que existe alguns benefícios nessa aprendizagem. Então, é motivação, inclusão, centrado no aluno, pensamento crítico e tomada de decisão também é ampliada, trabalho em grupo, engajamento do aluno é maior, e realmente a criatividade que o aluno pode utilizar dentro de uma ferramenta gamificada, tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o projeto, né, e eu acho que a gente vai ter um tempinho lá mais para frente para poder tirar as dúvidas, eu fico à disposição para tirar essas dúvidas com vocês. Então, Coelende, ele é um jogo que a gente desenvolveu no estilo RPG exploratório, então ele é bem intuitivo, então as crianças vão passear dentro da, vão caminhar dentro da cidade, com o seu avatar, ou um dos personagens do jogo, que ela vai poder escolher entre os dois irmãos, né, e esses protagonistas vão tentar resolver algumas questões, né, de onde vem o dinheiro, quanto custa um computador, qual é o valor de uma sobremesa, quanto custa um pet, quanto custa manter esse pet, e eu realmente preciso comprar essas coisas realmente, eu preciso ter essas coisas realmente, então a gente tenta responder dentro da ferramenta gamificada essas perguntas e entre outras, né, dentro desse projeto de educação financeira. Então, a dinâmica central do jogo consiste em explorar essa cidade e completar alguns desafios, então eles entram na sua casa e sempre vão ter, vai ter um desafio para que a criança possa resolver, depois ela sai da sua, da casa dos personagens e vão tentar resolver aquele desafio, tá, Então, a mecânica, na verdade, consiste de vários hubs e atividades distribuídas dentro dessa cidade, né, e essas atividades vão auxiliar, vão ajudar o player, né, o jogador e o aluno a vencer esses 12 desafios. Esses 12 desafios a gente distribuiu em três níveis, né, em três módulos, então, quando ele resolve os quatro primeiros desafios, a gente abre uma outra área da cidade para que a criança possa explorar aquela nova área da cidade, então, e mais, com mais quatro desafios e vai até um terceiro, uma terceira parte, um terceiro módulo. Então, esses seriam os desafios, então, tem vários tipos de desafios, começamos com desafios mais simples que a gente quer explicar para a criança o que, de onde vem o dinheiro, ele é resultado de quê, ele é fruto de quê, ele é consequência de quê, então, a gente começa a trabalhar com desafios mais simples, né, e depois começamos a trabalhar com alguns assuntos como organização, né, muitas vezes que o mercado, a mídia trabalha num crescente, numa pressão sobre, principalmente sobre as crianças, né, é um dos alvos do marketing para a venda de produtos, então, aquela venda sob pressão de transformar só o desejo em si do que a necessidade, então, a gente trabalha com a criança, e no segundo desafio, essa questão, o que eu quero, né, realmente eu preciso disso, eu quero ter esses objetos, o que eu preciso, eu quero ter esses brinquedos, eu quero tomar um sorvete, eu quero ir ao cinema, o que eu tenho que me organizar para fazer essas coisas, porque o dinheiro, ele é limitado, né, e às vezes eu não tenho esse dinheiro, mas eu quero essas coisas, então, eu me organizo para obter essas coisas, né, para eu conseguir o dinheiro, para eu conseguir obter essas coisas dentro da minha lista de desejo, então, a gente trabalha coisas bem do dia a dia da criança, né, do aluno, então, esses são os desafios, são 12 desafios, a gente começa com explicando de onde veio o dinheiro, né, e a gente termina lá, lá no 12º desafio, dando um pouquinho do gostinho de passar a ideia de juros, né, como faz para abrir uma poupança, né, então, o último desafio vai ser a criança tem que abrir uma poupança para os personagens passarem as suas férias de final de ano, né, então, aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão dos juros. Então, todos esses desafios têm diferentes atividades dentro da... espalhados na cidade, onde o aluno vai poder conseguir, né, tudo que for necessário para ele alcançar esses desafios. E, quando a gente estava trabalhando com o jogo, veio a ideia, nossa, cada desafio tem uma história, a gente poderia desenvolver um pouquinho mais e criar um novo produto, um outro objeto que agregue, que auxilie tanto o aluno como os pais acompanharem no decorrer da jogatina do aluno, do seu filho também. Então, a gente acabou cada desafio virando um livreto, né, uma história que tem a ver com aquele conteúdo daquele desafio. Então, a proposta literária também, que a gente agregou com o jogo, para que os pais possam ser apoiados também, porque, quando a criança começa a explorar, ela começa a questionar, tipo, pai, e se eu começar a trabalhar? Eu posso trabalhar? Então, essas coisas que vão aparecer, essas dúvidas que vão aparecer, a gente colocou nesses livretos para que os pais tenham esse auxílio, né? Então, além da história de cada desafio, a gente colocou no final do livro uma conversa que o pai pode ter com as crianças, com o seu filho, e um modelo de aula que o professor pode utilizar dentro de sala de aula também para reforçar aquilo que o aluno está aprendendo no jogo, tá? Então, a gente aborda nesses materiais diversos assuntos, né? Como dinheiro, como posse, como valores materiais e imateriais. Nem tudo vale dinheiro. Tem muita coisa que vale muito mais que dinheiro, né? E tem também, sobre a questão da organização, desejo versus necessidade, pesquisa, doação, responsabilidade ambiental e social, entre diversos outros assuntos que a gente abordou, tanto no jogo como nos livros. Eu estou vendo aqui no chat que o Gilson está reiniciando o PC. O Lucas está me dando aqui. Estou vendo o chat aqui, Lucas. Então, eu vou estar aguardando aqui. Qual seria a pergunta? Porque eu estou... Deixa eu ver aqui. Ah, Daniel. O aluno ganha uma mesada? Tem elementos de guardar um pedaço, um pedaço do dinheiro para investir? Então, tem diversos desafios, Daniel. A criança, ela tem que fazer... Ela vai aprender algumas coisas dentro daquele desafio. Por exemplo, o primeiro é um presente para o papai. Então, é o aniversário do senhor Hacun, que é uma família Hacun, uma família de guaxinins, né? A gente trabalhou com animais ali, personalizando as pessoas. E aí, eles têm que descobrir como eles vão conseguir o dinheiro para comprar esse presente, tá? Então, aí a gente começa a trabalhar o conteúdo, o conceito de onde vem o dinheiro, né? Dessa forma. Então, normalmente, o que as crianças vão pensar? Ah, o dinheiro está no banco. Então, ela pode ir até o banco e tentar resolver o problema indo ao banco e tentar pegar o dinheiro lá no banco. Mas ela vai receber um feedback dizendo, não, o dinheiro que está aqui no banco não é para dar para as pessoas. Esse dinheiro já tem dono, né? As pessoas colocaram aqui no banco porque trabalharam, receberam esse dinheiro, né? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Então, dependendo da ação, ela pode ter uma gratificação financeira com as moedas do próprio jogo. Deu para explicar? Deu para responder a sua pergunta, Daniel? Olha aqui, ó. Isso. E aí, a criança vai entender também sobre o dinheiro de papel, o dinheiro de plástico, que seria o cartão. Então, eles não têm essa ideia. Ou eles acham que o dinheiro vem do cartão do pai, né? Como o Daniel está passando aqui. Então, eles não têm ideia de onde vem o dinheiro. Então, a ideia do jogo é isso. E é fantástico quando eles descobrem que, na realidade, o dinheiro é fruto do trabalho. É a mais-valia da nossa força de trabalho. Então, a outra pergunta... Mostrar mais, maiores imagens do jogo? Eu já vou colocar aqui na sequência, tá, Daniel? Já vou te mostrar aqui. Então, eu só estou fechando aqui a ideia para a gente poder começar a mostrar para vocês o desenvolvimento, né? Então, a linha visual é uma linha visual bem leve, já que a gente vai trabalhar com o Fundamental 1, né? Que é de primeiro a quarto ano. Então, a gente trabalhou com uma linha visual bem clean, né? A gente não usa muita textura no jogo. Então, é um desenho bem limpo. A Juliana, que foi a nossa artista, então, ela é fantástica. Ela tem um traço muito, muito bonito e muito pedagógico. Então, ela consegue sintetizar bem as ideias, né? Então, assim, a gente trabalhou com os personagens como animais porque também passa essa ideia de diversidade, né? Que é bem interessante. Então, a gente tem personagens diversos. Tem o seu Barbixa, tem o seu Copapig, tem a Dona Ursa, a Dona Tartaruga. Então, a gente consegue ter uma ideia de diversidade na cidade, né? Então, não é uma cidade só de Guaxinins, é uma cidade de diversos animais vivendo na mesma cidade. Então, isso também é legal porque a gente também trabalha, pega a ideia das fábulas, né? De Zopo, que trabalha muito com essa exemplificação, utilização de animais para a contação de histórias, passar uma ideia. Então, a gente também meio que brincou um pouco aí com essa ideia das fábulas. Tá bom? E aqui eu vou mostrar algumas telas de tento do próprio jogo. Aqui, o aluno pode escolher entre os dois irmãos. Ele pode jogar tanto com a Melissa como o Billy, tá? Então, ela pode escolher um dos personagens e vai utilizar esse avatar durante o jogo. O Arthur perguntou para além de aprender a colaborar, que outras recompensas o jogo oferece aos alunos? Então, tudo que o aluno consegue, ele tem no seu inventário. Tudo que ele compra, tudo que ele consegue vem para o inventário dele, Arthur. Então, se ele compra um drone, que era o objetivo da lista de desejos dele, esse drone fica lá guardado, lá no quarto. Então, quando você abre a porta do quarto na casa da família Raccoon, aí você tem todo o inventário de todos os itens e objetos colecionáveis dentro do jogo. Além disso, ele pode gastar o seu dinheiro com outras coisas, por exemplo, como tomar um sorvete, como uma máquina de guloseimas. A gente colocou até essas ações ali até para mostrar até para os professores, para os professores utilizarem isso, os pais utilizarem isso, que às vezes a gente tem um objetivo, mas dentro desse caminho vão ter alguns ruídos, que vão tirar o nosso foco do verdadeiro objetivo. Então, o aluno pode pegar, ele está juntando dinheiro para comprar o drone, um exemplo. E, ao invés disso, ele gastou dinheiro lá tomando sorvete na sorveteria. Ele nunca vai alcançar o objetivo dele se ele continuar gastando dinheiro dele tomando sorvete. Então, o inventário vai estar todos os itens, Arthur, que ele coleciona dentro do jogo. Fora também que ele pode guardar o dinheiro dele na conta. Então, vai chegar um determinado momento que ele pode abrir a conta dele. Então, existe um caixa automático dentro do banco que ele vai poder depositar o dinheiro, sacar o dinheiro, utilizando o cartão. Então, vai ter essa, como eu falei, esse ambiente mais seguro para a criança experimentar esse tipo de ação. Então, a gente trabalha mais ou menos essa ideia das recompensas dentro do jogo. Ok. Eu já tenho, então, meu tempo já passou, eu só vou mostrar aqui algumas outras telas de algumas outras atividades, né? Aqui, para vocês terem uma ideia de... dos... das telas, das ações que vão ter dentro do jogo, né? E eu agradeço, então, a participação, agradeço aí todo o apoio que o Gilson deu para a gente, tá? O jogo está em processo de testes, então, quem quiser, quem quiser, pode utilizar esse nosso e-mail pedindo para a gente para ser parte dos nossos testadores, que a gente vai ter a felicidade, assim, com muita gratidão, disponibilizar o jogo para você testar, tá bom? Então, é só mandar um e-mail de um... de um... vamos dizer, de um Gmail, né? Porque essa versão é teste, do mobile, da Android, então, a gente está trabalhando agora com a área do Android, então, quem tiver dispositivo móvel, pode mandar para a gente, que a gente vai estar disponibilizando aí para vocês testarem. muito obrigado a todos aí e vou estar acompanhando aí o restante do pessoal. Um abraço. Até mais, gente. Tô saindo. Tô saindo. Maravilha! Já, já tá caído de novo, mas agora, agora eu fiz uma coisa radical, eu dei aquele reboot, sabe aquele reboot hard? Já com martelo, né? Parece que tá o quê, né? Tão me ouvindo? Tá funcionando? Eu acho que tá, né? Nós já estamos aqui com o próximo apresentador. Cadê? Eu tô vendo aqui o Sport Poker Team. Essa é a apresentação dele. Cadê o... Cadê o... mas ele mesmo não tá aqui ainda no estúdio? Ah, agora sim. É isso ou não? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, agora sim. Com áudio. Tá dando um espelho infinito aqui na tua apresentação? É... Agora eu tô apenas com a apresentação do slide mesmo. Vocês estão vendo só isso? Certinho? Mas nós não estamos te vendo. Tá vendo? Pois é, eu tô com a câmera aberta, mas não... Ela continua bloqueada aqui. Eu não sei exatamente... Vocês estão vendo exatamente a minha tela, né? Não sei em que ponto aqui eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas tá aqui, ó. Parar câmera. Então, dá a entender de que minha câmera tá aberta, né? É uma pena. É... Mas se a apresentação for suficiente, é... Tudo bem. O que você acha? Não, segue com a apresentação. O áudio tá funcionando? Pronto, segue com a apresentação. Sem problema nenhum. Legal, Gilson. É... boa tarde a todos. Tem que fazer uma audiodescrição, né? É... Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu adoro falar sobre o projeto Esporte Pôquer. Desde já, também queria parabenizar os outros projetos. Só de fazer parte aqui desse... É... Desse festival, já... Já me sinto lisonjeado por isso. É... Então, falando um pouquinho sobre o time, eu sou o Cláudio de Freitas, eu sou o time Esporte Pôquer, eu conto também com o Gabriel Ortiz, que é um programador que tem dado uma contribuição valiosa nesse projeto. ele é freelancer, mas ele é um... É um parceiro incrível nesse... Nesse meu projeto. É... E eu queria, então... É... Cláudio, só... Falar um pouquinho... Só um segundinho, se você... Pois não. Se você puder compartilhar a tela inteira, não só a página, dá uma tela inteira. maravilha. Beleza. Melhor. Maravilha. Eu gosto de definir o Esporte Pôquer, se eu pudesse definir em uma frase, eu diria que ele é um jogo que tem uma... Um jogo inédito que combina... Tem uma combinação inédita de elementos, né? E cada um desses elementos dialoga com a proposta de jogo como ferramenta de aprendizado e, por consequência, de transformação. E que... Que elementos são esses, né? Primeiro, a questão da estatística. Eu me considero um pesquisador de esportes, pesquisador amador, né? A minha formação é totalmente diferente. Eu sou... Eu sou mestre em administração com ênfase em finanças e métodos quantitativos, mas aqui eu sou apenas um amante de esportes, um fanático por jogos e por esporte e há algum tempo tenho me dedicado a compilar estatísticas oficiais de atletas profissionais e o jogo ele se baseia muito nisso, né? Em transformar essas estatísticas que têm cada vez mais tomado mais tempo nos debates, né? A gente não vê mais um debate esportivo sem comparação de atributos, sem comparação de estatísticas e o que o jogo faz é meramente transformar essas estatísticas em cards e torná-las jogáveis, né? É o momento da gente conseguir transformar isso numa atividade lúdica e numa atividade de aprendizado. Então, eu reúno essas estatísticas e eu misturo isso à dinâmica de apostas do pôquer daí o nome esporte-pôquer que é uma dinâmica bastante atrativa do pôquer e misturo isso também à paixão pelo futebol no caso do esporte-pôquer World Cup a paixão que a Copa do Mundo de futebol envolve as pessoas nessa paixão dela, né? Então, pessoal como eu sei que vocês já devem estar bastante curiosos para saber de que forma tudo isso se mistura e compõe o esporte-pôquer vocês estão vendo a tela do jogo, pessoal? Eu acredito que sim, né? O que a gente tem aqui eu baseei a apresentação aqui na gente focar na própria tela do jogo e mostrando o desenvolvimento do jogo o jogo está publicado na Play Store e a tela do jogo a tela do jogo a gente não está vendo ele continua naquela na transparência cards diferenciais dinâmica do jogo mas a tela É, porque eu estou compartilhando a própria a própria tela, né? Então, eu esperava que o jogo estivesse vocês continuam sem ver o jogo Agora é está em branco É, é uma pena Eu como eu coloquei para compartilhar a tela inteira e não Você está compartilhando o navegador não a tela em si É Então será que tem uma forma de eu compartilhar a tela? Vou botar aqui parar a tela e vou tentar novamente compartilhar a tela Tenta acompanhar de novo só a tela que você está compartilhando Então, eu vou botar aqui janela Janela Perfeito Acho que agora vai dar certo Tudo bem? Deixa eu abrir aqui Espera aí Ah, agora sim Legal demais Então, está aqui a tela principal do esporte poker Está aqui à esquerda a gente tem o perfil do usuário Ele pode clicar aqui e selecionar uma foto dele ou um outro desenho que ele queira ter aqui representando ele O nome do jogador O número de fichas conquistadas Quantas vezes ele já ganhou o jogo Quantas vezes ele ficou entre os três primeiros a posição dele no ranking e aqui um status A gente tem aqui algumas funcionalidades interessantes dentre as quais eu gostaria de destacar aqui uma card collection que é uma funcionalidade nova onde o jogador quanto mais vezes ele ganha ele vai conquistando essas cartas E aqui eu queria aproveitar para mostrar algumas cartas que eu conquistei aqui e falar um pouquinho sobre as cartas As cartas representam os jogadores da Copa do Mundo e suas estatísticas Então eu vou falar brevemente aqui que estatísticas são essas aqui uma estrela de ouro Quantas vezes esse atleta foi aqui é o Michael Wallen que foi um jogador um jogador que surgiu assim como uma grande estrela do futebol inglês Ele nunca foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo Ele esteve na seleção de uma Copa do Mundo acredito que em 98 e ele foi uma vez o melhor jogador em campo naquele jogo contra a Argentina em que ele comeu a bola em 98 Ele participou de três Copas a melhor posição dele foi um sexto lugar ele nunca foi campeão ele jogou 12 partidas ganhou seis ou seja ele tem um índice de vitórias de 50% marcou quatro gols o que dá uma média de gols de 0,33 por jogo ele nos jogos em que ele participou o saldo de gols da Inglaterra é de nove e ele não deu nenhuma assistência a gol essas cartas à medida que o jogador joga ele vai conquistando cartas que ele pode ele pode digitalizar ele pode enviar compartilhar ele pode imprimir ele pode jogar fisicamente aliás o jogo ele surgiu de um jogo analógico eu comecei a compilar essas informações tornei isso cartas físicas então gosto gosto bastante de brincar com as cartas o físico ele traz um elemento assim diferente do analógico desculpa diferente do digital obviamente que o digital o projeto ganha uma outra dimensão e por isso eu invisto nele digital mas o analógico também traz outros elementos lúdicos que são bastante atrativos mas obviamente que o digital torna esse projeto viável enfim ele vai ganhando essas cartas aqui isso aqui não é o jogo em si é meramente a card collection que ele vai montando ao longo do tempo e colecionando as cartas eu queria ir para o jogo então queria mostrar para vocês o que é afinal de contas de que forma todos esses elementos de estatística de paixão pelo futebol de dinâmica de apostas do pôquer como isso tudo se mistura então aqui na primeira tela quando a gente vai jogar a gente tem aqui o mapa mundo com as bandeirinhas cada bandeirinha que representa um país onde já houve copa do mundo aqui com exceção da rússia e aí você escolhe aqui uma das salas em que você quer participar em que país você quer jogar e cada sala tem características específicas como a quantidade de fichas necessária para entrar o número de jogadores e o status necessário também para entrar além da melhor posição que você já teve aqui então quando a gente entra aqui vou mostrar aqui por exemplo Estados Unidos ela tem essas características e a nossa melhor posição aqui é a de terceiro lugar é o que está demonstrado aqui então pessoal eu vou escolher aqui um país vou escolher África do Sul para a gente entrar na sala da África do Sul e finalmente mostrar a gameplay para vocês então como é que é o jogo inicialmente o usuário entra na sala ele recebe a cada rodada a cada mão para a gente usar um pouquinho o linguajar do pôquer a cada mão ele recebe duas cartas e a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher uma das cartas escolher a carta com a qual ele quer jogar então aqui ele vai comparar as duas cartas e analisar qual é a carta com o maior potencial para ele ganhar os demais participantes então selecionei aqui selecionei porque eu manipulei o jogo aqui para saírem aqui o Crash e Platinita exatamente para mostrar um pouquinho uma característica das cartas que eu acho bastante interessante que é a questão da intertemporalidade então o jogo essa minha pesquisa sobre Copas do Mundo ela é uma pesquisa bastante aprofundada em que eu trago jogadores desde a primeira Copa do Mundo até aqui então essa intertemporalidade ela se mostra quando a gente compara estatísticas de jogadores por exemplo aqui o Cruyff um jogador da década de 70 com um jogador do final da década de 70 e da década de 80 que é o Platini e a gente brinca com essa questão da intertemporalidade e que remete também com o Retro a gente vê alguns outros jogos famosos em que a gente tem as cartas históricas então você entra lá no FIFA você pode jogar com o jogador Pelé com o Maradona enfim misturado aos jogadores da atualidade então o jogo traz um pouquinho essa questão do Retro e outra coisa interessante dessa minha pesquisa é que obviamente as cartas aqui são mais de 200 cartas obviamente que os jogadores com maiores números de estatística os maiores artilheiros os que mais jogaram os que tem mais vitórias que tem mais assistências obviamente eles estão no jogo mas não só isso eu procurei colocar histórias marcantes então às vezes o jogador não tem números grandiosos mas ele teve alguma participação marcante na Copa do Mundo que mereça virar uma carta e isso acaba de certa maneira provocando a curiosidade das pessoas então a pessoa sai com uma carta do Sindel por exemplo que é um jogador histórico da década de 30 da Áustria e ele se recusou a jogar a Copa de 38 a Áustria já anexada à Alemanha e ele se recusa a jogar pela Alemanha pela representar a Alemanha na Copa de 38 então eu trago também histórias que tem alguma representatividade para a história da Copa do Mundo espero com isso então não só trazer aqui nomes marcantes ou melhor nomes famosos mas de certa maneira gerar a curiosidade de gerações anteriores mas também das gerações atuais sobre a história desse evento da Copa do Mundo que na minha opinião é um evento maior do que apenas futebol ele ajuda também um pouquinho a contar a história desde o começo do século XX para cá então vamos jogar eu queria procurar que a gente entrasse no jogo a gente faz aqui a escolha só para falar mais uma coisinha sobre essa comparação é interessante quando a gente compara as estatísticas por exemplo do Cruyff e do Platini uma a uma a gente vai ver que uma coisa interessante do jogo é que não tem carta imbatível nem tem carta não tem carta tão boa que não possa ser vencida nem carta tão ruim que não possa ganhar também então o Pelé é a melhor carta do jogo mas ele está longe de ser imbatível e por outro lado a carta do Barbosa é uma carta que tem um histórico importante e que os números são ruins mas ele também vence em determinadas estatísticas então é uma brincadeira interessante porque quando a gente compara aqui falando sobre isso aqui com o exemplo que está na tela para vocês quando a gente compara os dois o Cruyff é melhor do que o Platini em 5 e o Platini é melhor do que o Cruyff em 5 também então cada jogador tem determinadas características muito boas outras nem tanto e isso para jogabilidade é bastante interessante porque a pessoa precisa entender um pouquinho essa dinâmica para ser melhor ou pior no jogo então a gente aqui entra de fato na jogabilidade na gameplay então aqui a gente está vendo quatro participantes aqui são inteligências artificiais o jogo está publicado ele tem começo meio e fim ele tem ranking online ele tem uma card collection mas uma nova etapa do jogo seria torná-lo multiplayer o perfil de usuário que eu tento atingir o meu público-alvo é de jogadores que gostam de jogar contra outros jogadores isso ainda não está publicado isso é um projeto em desenvolvimento mas nesse momento aqui ele pode entrar e jogar contra inteligências artificiais e essas inteligências artificiais são bem são desafiadoras também legal então a primeira rodada do jogo cada participante aqui faz uma aposta de acordo com as características da carta dele se a carta dele ficar pequena ele pode clicar aqui aumentar um pouquinho para verificar melhor às vezes no celular só leitando desculpa você tem só mais três minutos já estamos aqui beleza ótimo maravilha eu consigo aqui mostrar até o final da tela em três minutos sem problema e a gente vai apostar aqui nessa primeira rodada pelo potencial dele tá então ele pode desistir se ele acha que a carta não é muito promissora ele pode pagar aposta ele pode aumentar ou pode apostar tudo eu vou pagar aqui para a gente chegar na dinâmica final todo mundo pagou né e agora abriram-se três estatísticas que vão ser na verdade uma dessas três vai apontar para a gente qual vai ser a estatística comparada para definir o vencedor tá então esse participante apostou um desistiu o outro apostou e a gente aqui vai analisar se ele tem um potencial interessante para ganhar essa mão né e aí ele pode obviamente que ele não tem obrigação de saber se três copas do mundo é bom ou é ruim então ele vem aqui e ele pode analisar três copas do mundo ele ganha de mais ou menos cinquenta por cento que tem duas copas aqui é um gráfico de distribuição acumulada e ele sabe aqui que ele ganha de trinta por cento ele ganha aqui de trinta por cento e perde para mais ou menos aqui uns dezoito por cento tá então são gráficos aqui que ajudam a posicionar a carta dele diante de todas as outras cartas por exemplo cinco gols eu vejo aqui que cinco gols ó é mais ou menos setenta por cento então ele ganha de sessenta por cento empata com dez e perde para aproximadamente trinta por cento é uma carta razoável então eu vou pagar simplesmente para a gente chegar ao final eles deram check check eu vou dar checar aqui também para a gente comparar e chegar ao final tá cumprindo o horário e nós perdemos infelizmente eu falei para vocês essas inteligências artificiais são são duras de vencer o outro participante tinha seis gols tinha a carta do Bergkamp holandês que jogou contra o Brasil aliás e a gente com platinista tinha cinco e ele venceu essa rodada e a gente vai para a segunda mão continuaria o jogo porque a gente não apostou tudo e aqui a gente tem o carrasco do Brasil a Didia contra o Rivaldo também seria aí uma mão bastante interessante tá então pessoal sei que o tempo é corrido assim não dá para mostrar tudo do jogo gostaria aqui de adoro falar sobre sobre esse projeto e Gilson eu queria me colocar à disposição agora para para perguntas não é isso? Perfeitamente tudo bem aberta aqui a sessão de questões para os membros da nossa comissão julgadora quem quiser por favor me avisa aqui pelo chat agora que eu dei esse reboot está tudo funcionando é uma beleza eu fiz isso ontem mas tudo bem antes tarde do que nunca né diz o ditado então alguém o Daniel Gatti aqui falou deixa eu botar então o Daniel Gatti na tela é isso bom parabéns aí pelo projeto achei muito interessante eu 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 sou muito suspeito para falar sobre usar cards essas coisas porque alguma das aulas de programação eu também falo para os alunos vamos montar um card porque tem muitos dados tem que pôr imagem tem que pôr valor tem que pôr então eu gosto muito da mecânica inclusive aqui para os cursos da faculdade eu falei vamos fazer o estilo super trunfo se a ideia desse pôquer é meio é lembro um pouco essa ideia não sei se você já jogou super trunfo adorava super trunfo bastante então eu acho que é muito legal dar uma dinâmica boa você ter os cards inclusive aí no futuro pode você troca a imagem ganha imagem nova coisas do tipo tinha um jogo que tem que ser agora para a copa porque começou hoje né então tem que estar aí tem que estar jogando parabéns obrigado Daniel super trunfo eu não gosto de me referir a outros jogos mas assim em uma frase dá para dizer que o jogo é uma mistura de super trunfo com pôquer né agora o diferencial das cartas existem muitos muitos card games de futebol eles geralmente eles trazem potenciais né então assim o jogador tem um potencial de ataque um potencial de defesa de meio campo e aqui diferentemente disso eu trago as estatísticas e espero com isso também provocar né um pouquinho misturando essa questão de jogadores de diferentes épocas provocar um pouquinho a curiosidade e por que não um aprendizado com isso muito obrigado pelos comentários Daniel para complementar eu sou palmeirense e teve uma série especial de cards com dados estatísticos do Palmeiras de uma época então veio como se fosse um baralho inteiro de cards só com estatísticas maravilhoso maravilhoso sensacional eu gosto muito da ideia da dinâmica da mesa tá para mim acho que estou bem satisfeito eu gostei bastante obrigado eu queria só complementar então alinhado ao que o Daniel falou existe o projeto esporte poker e tem o esporte poker world cup né eu tenho outros dois jogos publicados que são o esporte poker champions e o esporte poker grand prix que são das estatísticas dos jogadores na Champions League e de Fórmula 1 e o próximo que está no forno é o esporte poker que como o nome já diz são os atletas do Flamengo e as conquistas de cada jogador em sua categoria então assim o público-alvo e o universo que pode ser explorado com a brincadeira da estatística com a dinâmica de apostas ele é bastante amplo e eu espero dar prosseguimento nesse projeto dessa maneira obrigado Daniel enquanto isso eu estou jogando tá Gilson escolhi aqui o nosso carrasco de 50 para jogar que maravilha o pessoal está curtindo José Fernandes comentou aqui também gente chegamos assim ao fim da nossa quarta rodada de pitches do Games for Change deixa eu já fazer aqui uma retomar a tela com os membros da nossa comissão julgadora muito obrigado a todos que participaram espero que vocês continuem com a gente agora às 18 horas vem o Eric Zimmerman às 19 horas o anúncio do resultado do pitch for change e depois a festa do dia nacional da consciência negra com a frente nacional de mulheres do hip hop eu vou chamar aqui de volta os nossos integrantes da comissão julgadora né para que a gente possa fazer aquela um comentário mais geral o que vocês acharam né não exatamente sobre algum projeto específico já que vocês vão avaliar né na planilha a gente vai depois vamos reunir assim brevemente mas deixo a palavra aberta para vocês comentarem o que vocês viram de modo geral deixarem a sua impressão aqui nessa nossa reunião de pessoas que amam né os games os jogos que pesquisam que desenvolvem que orientam na academia na sociedade em instituições então eu vou pedir para a gente fazer essa rodada vou começar aqui eu vou passar a bola para o Lucas Machado fazer os seus comentários suas considerações finais e aí o Lucas escolhe o próximo vamos fazer um jogo aqui agora o Lucas escolhe o próximo para falar e assim a gente vai concluir com os comentários finais da comissão julgadora eu queria agradecer muito a vocês pedir um milhão de desculpas pelos problemas aqui agora que eu realmente dei um reboot radical a coisa está mais tranquila mas felizmente vocês foram bastante flexíveis e pacientes especialmente o pessoal que está nos acompanhando vamos lá Lucas você começa uma rodada final de comentários claro bom primeiro de novo agradecer a todas as pessoas que apresentaram seus projetos de jogos achei que foi uma sessão excelente com temas muito interessantes muito instigantes todos trouxeram propostas muito provocativas que dão a pensar que trazem possibilidade de pensar realmente como os jogos podem mudar nossa perspectiva sobre determinadas questões ter um impacto na sociedade lidando com questões que são bastante atuais eu diria também filosoficamente relevantes do ponto de vista da relação com cultura ancestralidade educação financeira todos esses temas Copa Mundial todos os temas muito interessantes eu só queria realmente agradecer pela oportunidade de estar aqui e como sempre eu confesso também ter sido convidado para isso me faz me sentir um pouco naquela posição de júri de ídolos ou do devoyce ou de alguma coisa assim eu às vezes me sinto menos capacitado do que as próprias pessoas que eu estou julgando então assim eu gostaria de insistir muito que independentemente do resultado todos os projetos foram muito importantes muito fascinantes e que vale a pena levar todos eles para frente que com certeza tem muita coisa legal para ser feita com todos eles então é isso eu aparentemente tenho essa função agora de escolher outra pessoa hoje começou a Copa então passa a bola passa a bola isso eu vou passar para o Luca então para o Luca Morini falar aí obrigado obrigado Lucas obrigado obrigado a todos I'm sorry I have to speak English as I was saying in the chat I'm Italian so I can get Portuguese but if I try to speak it no it wouldn't be good I think it's really amazing the variety of the projects that we have seen today both in terms of the direction of the project their aesthetics their intent and I think it really speaks of how many things the medium can do and that are yet to be explored and I'm really also as someone coming from well I'm Italian I work in the UK now I'm seeing a bit of the of the Brazilian landscape it's very interesting to see how the environment can make a real difference in terms of the direction of play and games and what 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 expressions and how culture can change design so I'm really grateful to be here so thank you Gilson for having invited me and it's something I will I will bring back and tell my colleagues well have a look at a few projects from Brazil so you can see something really different but thanks thanks again and if I can pass the ball I'll pass it to Daniel Obrigado Olha para mim foi uma satisfação enorme participar aqui projetos realmente ousados projetos que de uma certa forma trazem algum impacto eu acho que o mundo de games ganhou com esses projetos acho que tem que dar continuidade alguns eu gostaria de acompanhar aí mandei meu e-mail aí depois eu vejo para ficar olhando eu acho que vale a pena e realmente foi muito rico muitos projetos interessantes muitas ideias como buscar patrocínio buscar inspiração construir o projeto então eu acho que é muito legal a forma também como foram sendo apresentados os trabalhos não é não é trivial é difícil falar do jogo falar das ideias discutir tudo então eu só posso agradecer e dizer que eu acho que ganhamos hoje um dia foi muito muito produtivo passa a bola aqui Pedro obrigado obrigado Daniel tudo bom então queria agradecer pelo convite também queria dar os parabéns para o Júlio primeiro projeto Luiz Felipe Renata Marcelo Cláudio de Freitas José Fernandes e achei também que todas as perguntas de vocês foram foram muito muito boas e gostei assim claro de todos os projetos são todos muito bons e muito diferentes alguns um pouco mais assim um pouco mais conceituais ainda não tem digamos um jogo ainda pronto mas tem um conceito muito legal outros já tem um jogo um pouquinho mais mais pronto ou seja é possível até jogar e achei que foi muito legal essa essa diversidade também do público do público alvo desde enfim jogos por exemplo para crianças de 5 6 a 10 anos ou a 9 anos mais ou menos até jogos adultos enfim de todos os tipos e fiquei bem feliz em geral né com com todo mundo e queria agradecer bastante vocês deixa eu ver para quem eu vou passar aqui eu vou passar acho que para o Arthur Arthur não falou ainda né e um abraço obrigado olá a todos prazer estar aqui obrigado Gilson pelo convite vou conhecer vocês também fazer parte desse grupo agora de certa forma e dizer também que estou muito impressionado com as apresentações imagino que muitos desses projetos tenham sido desenvolvidos meio que em bootstrap meio que na raça na coragem outros devem ter tido algum fundo dá para ver também uma diferença de que na trajetória dos diferentes apresentadores alguns deles com mais de 10 anos de experiência com games outros começando agora também chamar a atenção de que a maioria das apresentações estão muito dentro do espírito games for change de realmente trazer uma perspectiva de entender melhor algumas realidades que não são trazidas normalmente no educacional e de mudança de comportamento também possivelmente mudança de comportamento eu fiquei muito impressionado com a seleção desses dos projetos eu acho que a gente vai ter um trabalho terrível agora de julgar esses de quem seria os melhores jogos mas é isso eu vou passar a bola para o Hernani Obrigado Arthur saudações gente lúdica como falar de coisas tão diversas como comparar sistemas tão diversos não tenho nenhuma autorização da organização para abrir os nossos critérios de avaliação então vou falar daquelas avaliações que a gente já fez antes professor Gilson em concursos que nós organizamos juntos ou nas avaliações que a gente organiza nas universidades por onde a gente passa das exposições dos jogos produzidos pelos alunos em que antes mesmo de participar de um pitch for change a gente já tentava procurar essas coisas e tentava se agarrar em exemplos como o game for change América Latina então por exemplo pensar questões de estética que não são apenas a apresentação visual mas são essas escolhas linguísticas essas escolhas temáticas que a gente viu aí aparecerem e a mecânica que não é somente um refinamento de uso ou uma traduzibilidade da matemática mas é uma experiência do usuário então cada um gosta de uma coisa como comparar tudo isso eu tenho certeza que os especialistas vão até divergir por causa dessas questões de cada um ter sua abordagem e aí o mais bonito é como a gente tem esse critério do impacto para dizer cinicamente da utilidade desses projetos mesmo sendo a utilidade inútil de ser arte como um ou outro às vezes tentam apresentar então a gente viu tudo isso aí e o que me impressiona que deve ser falado desse quarto pitch for change é que todos tinham uma utilidade muito clara não só um impacto uma pretensão de impacto social político muito clara no sistema e não só no discurso então esse é um ganho que eu acho que é um ganho acumulado porque a gente já viu no passado outros que chegavam não tão preparados ainda assim muito no modelo do entretenimento e não tanto do impacto social então parabéns professor parabéns organização e parabéns obviamente aos criadores desenvolvedores e agora para marcar o último gol é ele Correia a gente não te escuta correia e está travando um pouco parece também ainda não te escuta acho que está com algum problema do áudio sem áudio ainda acho que aí é alguma questão da entrada da entrada mesmo de microfone que você está usando ele mandou ele mandou uma mensagem aqui no chat agradeço ao Gilson e todos os projetos pela oportunidade maravilha gente bom vamos então encerrando essa nossa sessão até as 19 horas eu preciso fechar aquela planilha vamos anunciar isso hoje mais à noite amanhã soltar um press release para o mercado saber quem foram os vencedores divulgar o nome também de todos vocês da comissão julgadora eu agradeço enormemente eu entendo que esse é um trabalho realmente coletivo eu agradeço muito a confiança que vocês depositaram mais esse esforço que eu espero que a gente possa melhorar e principalmente que o ano que vem eu consiga até coloquei lá meu desejo de papai noel aí é ganhar um notebook novo esse aqui realmente já deu o que tinha que dar valeu gente muito muito obrigado e vamos em frente excelente excelente valeu muito obrigado gente e eu estou aqui na PUC com eventos também desde as 8 da manhã altas emoções é isso aí gente encerrando o quarto Pitch for Change décimo transcribão Games for Change América Latina obrigado a quem assistiu quem vai assistir ainda não deixa de conferir o resultado sai às 19 horas junto com o seu antes disso às 18 horas Eric Zimmerman que nome hein ele é um ícone valeu gente obrigado 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 a todos valeu tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma